Olá, bem-vindos à quarta parte do livro História da Menina Perdida, de Helena Ferrante. Eu me chamo Carla e você é sempre bem-vindo por aqui. Se você está gostando dessa leitura, não se esqueça de deixar seu like no vídeo. Sou um dos livros, o canal de audiobooks predileto para quem ama livros. 83. Numa noite em que Lila estava falando mal de Genaro, Dedê tomou coragem e o defendeu. Ficou roxa e disse, ele é inteligentíssimo. Lila olhou com interesse, sorriu para ela, replicou, você é muito gentil, sou a mãe dele e o que você disse me dá um grande prazer. A partir daquele momento, Dedê se sentiu autorizada a defender Genaro em qualquer ocasião, mesmo quando Lila estava furiosa com ele. Genaro agora era um rapagão de 18 anos, com um rosto bonito como o do pai quando jovem, mas fisicamente mais atarracado e sobretudo de caráter intratável. Quanto a Dedê, que estava com 12 anos, ele nem lhe dava atenção. Tinha outras coisas na cabeça, mas ela nunca deixou de considerá-lo o exemplar humano mais espetacular que já havia aparecido na face da Terra. E assim que podia, lhe rasgava elogios. Às vezes Lila estava de mau humor e não respondia a ela, mas noutras ocasiões ria, exclamava, Que nada, é um delinquente. Vocês três é que são excelentes, vão se tornar melhor que sua mãe. E Dedê, apesar de contente com o cumprimento, ficava feliz sempre que podia se considerar melhor do que eu, passava imediatamente a diminuir-se só para engrandecer Genaro. Ela o adorava. Com frequência, se postava na janela para vê-lo voltar da oficina e gritava assim que ele aparecia, Oi, Rino. Se ele respondia oi, geralmente não fazia isso, ela corria ao patamar para vê-lo subir as escadas e tentava engatar uma conversa do tipo, você está cansado, o que houve com a sua mão? Não sente calor com esse macacão? As coisas desse gênero. Poucas palavras dele eram suficientes para galvanizá-la. Quando por acaso recebia mais atenção que o normal, a fim de prolongar o contato, pegava imã no colo e dizia, vou levá-la aqui embaixo para a tia Lina. Assim ela brinca com Tina. Eu nem tinha tempo de lhe dar a permissão e ela já estava fora de casa. Nunca, tão pouco espaço, havia separado Lila de mim, nem mesmo quando éramos criança. Meu piso era seu teto. Dois lances de escada indecida me levavam à casa dela. Dois, em subida, atrasiam a minha. De manhã e de noite, escutava o som indistinto de suas conversas, os trinados de Tina aos quais Lila respondia como se também trinasse. A tonalidade espessa de Enzo, que, silencioso como era, no entanto falava muito com a filha e com frequência entoava canções para ela. Eu especulava que os sinais de minha presença também chegavam à Lila. Quando ela estava no trabalho, quando minhas filhas maiores estavam na escola, quando na casa havia apenas Ima e Tina, que muitas vezes ficava comigo, inclusive para dormir, eu sentia o vazio de baixo e esperava ouvir os passos de Lila e Enzo voltando. As coisas logo seguiram um bom caminho. Dedê e Elsa cuidavam muito de Ima. A levavam com elas para o pátio ou para a casa de Lila. Se eu precisasse viajar, Lila tomava conta das três. Fazia anos que eu não tinha tanto tempo à disposição. Lia, revia meu livro, estava à vontade sem Nino e sem a angústia de perdê-lo. A relação com Pietro também melhorou. Ele veio mais vezes a Nápoles para ver as filhas. Habituou-se definitivamente à palidez pobre do apartamento e ao sotaque napoletano, sobretudo de Elsa, com frequência ficava para dormir. Nessas ocasiões, mostrou-se gentil com Enzo e conversou muito com Lila. Embora no passado Pietro tivesse emitido juízos decididamente negativos sobre ela, me pareceu óbvio que ele tinha gosto em passar um tempo em sua companhia. Quanto a Lila, assim que ele ia embora, ela me falava a seu respeito com um entusiasmo que em geral não demonstrava por ninguém. Quantos livros deve ter estudado, dizia a séria? Cinquenta mil? Cem mil? Creio que via em meu ex-marido a encarnação de suas fantasias infantis sobre pessoas que leem e escrevem por sabedoria, não por ofício. Você é excelente, me falou certa noite. Mas ele tem um jeito de falar que realmente me agrada. Põe a escrita dentro da voz, mas não fala como um livro impresso. E eu falo? Perguntei de brincadeira. Um pouco. Ainda hoje? Sim. Se eu não tivesse aprendido a falar dessa maneira, nunca teriam tido consideração por mim fora daqui. Ele é como você, mas mais natural. Quando Genaro era pequeno, embora eu ainda não conhecesse Pietro naquela época, pensava que deveria criá-lo para ser exatamente assim. Falou com frequência do filho. Disse que devia ter dado mais a ele, mas não tinha tido nem tempo, nem constância, nem capacidade. Acusou-se de, no início, ter ensinado o menino o pouco que podia e depois ter perdido a confiança e o abandonado. Certa noite passou do primeiro filho à segunda, sem interrupção. Tinha medo de que ao crescer, Tina também se estragasse. Eu elogiei muito a menina, com sinceridade, e ela me disse séria. Agora que você está aqui, precisa me ajudar a fazê-la crescer como as suas filhas. Enzo também gostaria, me pediu que eu falasse com você. Tudo bem? Você me ajuda, eu ajudo você. A escola não é suficiente. Lembra da Oliviero? Comigo não bastou. Eram outros tempos. Não sei. Dei o possível a Genaro, mas não deu certo. A culpa é do bairro. Ela me olhou séria e disse, não acredito, mas já que você decidiu morar aqui com a gente, vamos mudar o bairro. 84. Comprava balões, docinhos, brincava com elas. Eu e Lila ficávamos atrás de propósito. Conversávamos sobre tudo, mas não como na adolescência. Aquela época não voltaria mais. Ela me fazia perguntas sobre coisas que eu vira na televisão e eu respondia sem freios. Falava, sei lá, do pós-moderno, dos problemas do mundo editorial, das últimas novidades do feminismo. Tudo que me passava pela cabeça. E Lila ficava ouvindo atentamente. O olhar só um cantinho irônico, intervindo apenas para fazer novas perguntas. Nunca para dizer o que pensava. Eu gostava de falar com ela. Gostava do ar admirado que fazia. Gostava de frases do tipo, quanta coisa você sabe? Quanta coisa é capaz de pensar? Mesmo nas vezes em que a sentia zombeteira. Se a solicitava pedindo-lhe uma opinião, ela se retraía e resmungava. Não? Não me faça dizer bobagens. Fale você. Muitas vezes me indagava sobre nomes famosos para saber se o conhecia. E quando eu dizia que não, ela ficava mal. Também ficava mal, devo dizer. Sempre que eu reduzia a dimensões ordinárias pessoas conhecidas com quem tive algum contato. Então, concluiu certa manhã, essa gente não é o que parece ser. De jeito nenhum. A maioria das vezes são excelentes em seus trabalhos. Mas quanto ao resto, são ávidos. Sentem prazer em fazer mal. Estão do lado dos mais fortes e se encarniçam contra os fracos. Formam bandos para combater outros bandos. Tratam as mulheres como cadelinhas de passeio. Assim que podem, lhes dizem obscenidades e lhes metem a mão. Exatamente como em nossos ônibus daqui. Você não está exagerando? Não. Para produzir ideias, não é preciso ser santo. De todo modo, os verdadeiros intelectuais são pouquíssimos. A massa dos cultos comenta por toda a vida, preguiçosamente, ideias alheias. Investem suas melhores energias em exercícios de sadismo contra qualquer possível rival. Então, por que você fica com eles? Respondi. Não estou com eles. Estou aqui. Queria que ela me sentisse parte do mundo elevado e, no entanto, diferente. Ela mesma me impelia nessa direção. De vez em quando, na televisão. Queria que eu fosse sua amiga, sua vizinha de casa, desde que mantivesse aquela aura. E eu a satisfazia. Seu consenso me dava confiança. Estava ao lado dela, passeando na vila comunale com nossas filhas. E, no entanto, era decididamente diversa. Tinha uma vida de amplos horizontes. Sentia-me lisonjeada por me sentir uma mulher de grande experiência, se comparada a ela. E sentia que ela também estava contente com o que eu era. Falava ali da França, da Alemanha e da Áustria. Dos Estados Unidos, dos debates que participaram aqui e ali. Dos homens que, recentemente, depois de Nino, apareceram em minha vida. Ela prestava atenção a cada palavra, com um meio sorriso, sem jamais falar de si. Nem mesmo o relato de minhas relações casuais atiçou sua vontade de se abrir comigo. Você está bem com o Enzo? Perguntei a ela certa manhã. Bastante bem. E nunca tenho interesse por algum outro? Não. Você gosta muito dele? Bastante. Não havia meio de tirar-lhe mais que isso. Era eu quem falava de sexo, e com frequência, de modo explícito. Falação minha, silêncio dela. Contudo, não importava o assunto que tratássemos naquelas caminhadas. Havia algo que se desprendia de seu próprio corpo e me envolvia. Me estimulava o cérebro, como sempre acontecera. Me ajudando a refletir. Talvez por isso, eu a procurasse continuamente. Ela continuava emanando uma energia que dava ânimo. Que consolidava um propósito. Que, de maneira irrefletida, sugeria soluções. Era uma força que não atingia apenas a mim. Às vezes, me convidava para jantar com as meninas. E, com mais frequência, era eu quem a convidava. Naturalmente, com Enzo e Tina. Genaro, não. Não havia o que fazer. Quase sempre estava fora e voltava à tarde da noite. Enzo, pude logo perceber, estava preocupado com o rapaz. Enquanto Lila dizia, ele já é grande. Que faça o que achar melhor. Mas sentia que falava assim para atenuar o nervosismo do companheiro. O tom era idêntico ao de nossas conversas. Enzo fazia sinal que sim. Algo passava dela para ele como um fluido corroborante. Algo parecido ocorria nas ruas do bairro. Sair com ela para fazer compras não cansava de me surpreender. Ela se tornara uma autoridade. Era continuamente parada. Puxava o não de lado com intimidade respeitosa. Diziam-lhe palavras no ouvido. E ela escutava sem reações. Tratavam-na assim pela fortuna que tivera em seu novo trabalho. Porque passava a ideia de alguém que podia tudo. Ou porque a energia que sempre emanara, agora que estava próxima dos 40 anos, lhe dava um ar de feiticeira que encantava e assustava. Não sei, mas com certeza eu me espantava que dessem mais atenção a ela do que a mim. Eu era uma escritora conhecida e a editora estava se esforçando para que, tendo em vista meu novo romance, se falasse de mim com frequência nos jornais. O La República saiu com uma grande foto minha ilustrando um breve artigo sobre os próximos lançamentos, no qual a certa altura se dizia especialmente esperado é o novo romance de Helena Greco, uma história ambientada numa Nápoles inédita, com cores, vermelho, sangue, etc. Mas ao lado dela, ali, no lugar onde havíamos nascido, eu era apenas uma decoração, ou seja, uma testemunha dos méritos de Lila. Quem nos conhecia desde o nascimento atribuía a ela, a sua força de atração, o fato de o bairro poder contar em suas ruas com uma pessoa de prestígio como eu. 85. Acredito que muitos se perguntavam por que eu, que nos jornais parecia rica e famosa, tivesse vindo viver num apartamento miserável situado numa área de crescente degradação. Talvez as primeiras a não entender fossem minhas filhas. Uma noite, Dedê voltou à moada da escola. Um velho estava fazendo xixi no nosso portão. E, noutra ocasião, Elsa chegou em casa assustadíssima. Hoje deram uma facada em alguém nos jardinzinhos. Naqueles casos, eu tinha medo e parte de mim que havia tempo e se retirara do bairro se indignava, se preocupava com as meninas, dizia chega. Em casa, Dedê e Elsa falavam em um bom italiano, mas às vezes as escutava da janela ou enquanto subiam as escadas e me dava conta de que, principalmente Elsa, recorria a um dialeto muito agressivo, não raro ou obsceno. Eu a censurava. Ela fingia se arrepender. Mas eu sabia que era preciso muita autodisciplina para resistir ao fascínio da má educação e a tantas outras tentações. Era possível que, enquanto eu me concentrava em fazer literatura, elas se perdessem? Para me acalmar, eu reiterava o limite temporal daquela permanência. Depois da publicação de meu livro, deixaria Nápoles definitivamente. Dizia e repetia a mim mesma. Só precisava terminar a redação definitiva do romance. O livro estava seguramente se beneficiando de qualquer coisa que viesse do bairro, mas o trabalho só avançava tão bem porque eu estava sempre atenta à Lila, que continuara por inteiro dentro daquele ambiente. Sua voz, seu olhar, seus gestos, sua maldade e sua generosidade. O próprio dialeto estavam intimamente ligados ao nosso local de nascimento. Até a Basic Sight, apesar do nome exótico, as pessoas chamavam seu escritório de Bassissit, parecia não uma espécie de meteorito caído do espaço, mas um efeito imprevisto da miséria, da violência e da degradação. Portanto, absorver dela para dar veracidade à minha narrativa me parecia algo indispensável. Depois eu iria embora para sempre. Pretendia me mudar para Milão. Bastava passar um tempo no escritório dela para perceber o contexto em que se movia. Observava seu irmão, que agora estava evidentemente devorado pela droga. Olhava a Ada, que a cada dia era mais terrível, inimiga jurada de Marisa, que lhe tirava Estefano definitivamente. Olhava Alfonso, em cujo rosto, em cujos modos, o feminino e o masculino rompiam continuamente as barreiras com efeitos que num dia me repeliam, no outro me comoviam e sempre me assustavam. Que muitas vezes estava com o olho roxo e a boca inchada por surras que levara quem sabe onde, quem sabe quando. Olhava Carmen, que, metida em seu uniforme azul de frentista, chamava Lila de lado e a consultava como a um oráculo. Olhava Antônio, que circulava em torno dela com frases truncadas ou ficava num silêncio decoroso quando, em visita de cortesia, levava sua linda mulher alemã e os filhos. Enquanto isso, captava uma infinidade de boatos. Estefano Carrasso está prestes a fechar a charcutaria. Não tem mais um centavo. Precisa de dinheiro. Foi Pasquale Peluso quem sequestrou fulano. E se não foi ele, com certeza está envolvido nisso. O incêndio na fábrica de camisas foi o próprio Cicrano quem causou para ferrar a seguradora. Fique de olho em Dedê. Estão dando às crianças balas com droga. Um pederasta tem rondado a escola fundamental e levado meninos com ele. Os solares estão abrindo um nightclub no bairro novo. Mulheres e droga. A música vai ser tão alta que ninguém mais vai dormir. Pelo estradão, durante a noite, passam caminhões enormes transportando coisas que podem nos destruir mais que a bomba atômica. Genaro começou a frequentar gente ruim. E eu? Se ele continuar assim, não vou conseguir nem acordar para trabalhar. A pessoa que encontraram assassinada na estrada do túnel parecia uma mulher, mas era um homem. Tinha tanto sangue no corpo que escorreu até a bomba de gasolina. Observava e ouvia inclinando-me da borda daquilo que eu e Lila imaginávamos nos tornar na infância e que eu, de fato, me tornara a autora de um livro substancioso que eu estava limando ou, às vezes, reescrevendo e que logo seria lançado. Na primeira versão, pensava, coloquei dialeto demais e cancelava, refazia. Depois achava que tinha posto muito pouco e tornava a acrescentar. Estava no bairro, mas protegida naquele papel, dentro da encenação. O trabalho ambicioso justificava minha presença naquele lugar e, enquanto me dedicava a ele, dava um sentido à luz doentia dos cômodos, às vozes debochadas da rua, aos riscos que as meninas corriam, ao tráfego no estradão que levantava poeira o tempo todo e água e lama enquanto chovia, ao enxame de clientes de Lilianzo, chefetes da periferia, grandes carros de luxo, roupas de uma riqueza vulgar, corpos pesados que se moviam com modos ora prepotentes, ora rastejantes. Certa vez em que eu aguardava Lila na sede da Basic Site, com Ima e Tina, tudo me pareceu mais claro. Lila desenvolvia um trabalho novo, mas totalmente imersa em nosso velho mundo. Escutei-a gritando da maneira mais vulgar com o cliente por questão de dinheiro. Fiquei abalada. Onde tinha ido parar a mulher que emanava autoridade com cortesia? Enzo acudiu e o homem, um tipo de seus 60 anos, pequeno mas com uma pança enorme, foi embora praguejando. Depois falei para Lila. Quem você é realmente? Em que sentido? Se não quer falar, pode deixar. Não, vamos falar, mas se explique melhor. Quero dizer, num ambiente como esse, com a gente, com quem deve tratar, como você se comporta? Fico atenta como todo mundo. Só isso? Bem, fico atenta e mexo meus pauzinhos pra que tudo saia como eu quero. A gente sempre se comportou assim, não é? Sim, mas agora temos responsabilidades, tanto em relação a nós quanto aos nossos filhos. Você não disse que precisamos mudar o bairro? E na sua opinião, o que é preciso pra mudá-lo? Recorrer à lei. Eu mesma me espantei com o que estava dizendo. Fiz um discurso em que me descobri, pra minha surpresa, ainda mais legalista do que meu ex-marido, e por muitos aspectos, mais do que Nino. Lila respondeu gozadora. A lei funciona quando se lida com gente que basta você falar lei e todos ficam alerta. Mas aqui você sabe como é. E então? Então, se as pessoas não têm medo da lei, você deve meter medo nelas. Trabalhamos muito. Aliás, muitíssimo pra aquele imbecil que você viu antes. Mas ele não quer pagar. Diz que não tem dinheiro. E eu o ameacei e disse, vou entrar na justiça. E ele respondeu, entre, estou me lixando para a justiça. Mas você vai processá-lo. Ela riu. Assim, nunca mais. Vou ver a cor do dinheiro. Tempos atrás, um contador nos roubou milhões. Nós o demitimos e denunciamos. Mas a justiça não moveu uma palha. E aí? Aí me cansei de esperar e falei com o Antônio. O dinheiro voltou rapidinho. E esse outro também vai voltar. Sem processo, sem advogados, sem juízes. 86. Então Antônio fazia trabalhos daquele tipo para Lila. Não remunerado, mas por amizade. Por estima pessoal. Ou talvez, sei lá, ela o pedisse emprestado a Michele, de quem Antônio dependia. E Michele, que concordava com tudo que Lila pedia, o emprestava. Mas é verdade que Michele satisfazia todas as vontades dela? Se isso com certeza ocorria antes de minha mudança para o bairro, agora não era tão claro se as coisas continuavam assim. Primeiro, notei alguns sinais incongruentes. O que é ressuscitado? Não havia nada distoante, exceto eu e minhas filhas, que, com nossa sobriedade, estávamos totalmente fora de lugar naquele triunfo de cores excessivas, risadas excessivas e luxos excessivos. Talvez tenha sido por isso que o ataque de raiva de Michele pareceu particularmente alarmante. Ele estava fazendo um discurso em homenagem aos noivos quando a pequena Tina passou a se queixar de algo que Ima lhe tirara, estrilando no meio do salão. Ele falava, Tina gritava. Então Michele interrompeu de repente e gritou com olhos de alucinado. Lina, caralho, quer mandar essa esfaxime criatura ficar calada? Assim, exatamente com estas palavras, Lila o olhou fixo por um longo segundo. Não falou, não se moveu. Apenas apoiou lentamente uma mão na Dienzo, que estava sentado ao seu lado. Eu deixei às pressas meu lugar na mesa e levei as duas meninas para fora. O episódio mobilizou a noiva, quer dizer, minha irmã. Ao final do discurso, depois de ouvir o marulho dos aplausos, lá veio ela me encontrar em seu luxuosíssimo vestido. Disse alegre, meu cunhado voltou a ser quem era e acrescentou, mas não se deve tratar as crianças assim. Então pegou Ima e Tina nos braços e, rindo e brincando, voltou ao salão com as duas meninas. Eu a acompanhei perplexa. Num primeiro momento, pensei que ela também tivesse voltado a ser o que era. De fato, Elisa mudou muito depois do casamento, como se o que a piorava até então fosse a ausência do vínculo matrimonial. Tornou-se uma mãe calma, uma esposa pacata e, ao mesmo tempo, firme, e suspendeu toda a hostilidade em relação a mim. Agora, quando eu ia à casa dela com minhas filhas e, muitas vezes, com Tina, ela me acolhia com gentileza e era afetuosa com as meninas. Marcelo, quando o encontrava, também era amável. Me chamava de a cunhada que escreve romances. Como vai a cunhadinha que escreve romances? Desembuchava duas palavras cordiais e desaparecia. A casa agora estava sempre em perfeita ordem. E Elisa e Silvio nos recebiam como vestidos para a festa. Mas minha irmãzinha pequena, logo me dei conta, desaparecera definitivamente. O casamento havia inaugurado uma senhora solara toda fingida, nenhuma palavra confidencial, apenas um tom benévolo com um sorriso nos lábios inteiramente copiado do marido. Eu me esforçava para ser afetuosa com ela e, sobretudo, com meu sobrinho. Mas Silvio não me era simpático e parecia demais com Marcelo. E Elisa deve ter notado. Certa tarde, ela voltou a ser hostil por uns minutos. Me disse, você gosta mais da filha de Lina do que de meu filho. Jurei que não. Não, abracei o menino. O enchi de beijos. Mas ela sacudiu a cabeça e se bilou. Além disso, você veio morar ao lado de Lina. E não perto de mim ou de papai. Ou seja, continuava implicando comigo e agora também com nossos irmãos. Creio que os acusava de terem sido ingratos. Viviam e trabalhavam em Biano. E nunca mais tinham ligado nem mesmo para Marcelo que fora tão generoso com eles. Os laços familiares, disse Elisa, a gente pensa que são fortes, mas não. Falou como se anunciasse um princípio universal e então acrescentou. Para evitar que se rompam, é preciso vontade. Assim como fez meu marido, Michele estava apestalhado. Mas Marcelo fez voltar ao que era. Viu que belo discurso ele fez em meu casamento? 87. A nova lucidez de Michele foi marcada não só pelo retorno ao palavreado florido, mas também pela ausência entre os convidados de uma pessoa que, naquele período de crise, com certeza estivera bem próximo, Alfonso. O fato de não ter sido convidado foi, para meu ex-colega de escola, um enorme sofrimento. Por dias e dias só fez-se lamentar, perguntando-se aos gritos o que podia ter feito de errado ao Solara. Trabalhei para eles tantos anos, dizia, e nem me convidaram. Depois aconteceu um fato que causou comoção. Uma noite ele veio jantar em minha casa com Lila e Enzo. Estava muito deprimido. Mas ele, que nunca se vestira de mulher em minha presença, se não naquela vez em que provara a roupa de gestante na loja da Via Chiaia, chegou em trajes femininos, deixando de queixo caído, sobretudo Dedê e Elza. Foi agressivo durante toda a noite. Bebeu muito. Perguntava obsessivamente a Lila, estou engordando, estou ficando feio, não me pareço mais com você? E a Enzo, quem é mais bonita, eu ou ela? A certa altura se queixou de que estava com prisão de ventre, que sentia uma dor danada naquilo que, virando-se para as meninas, chamou de bundinha, e passou a exigir que eu desse uma olhada para entender o que ele tinha. Olhe minha bundinha, dizia rindo debochada. E Dedê o fixava perplexa, enquanto Elza tentava sufocar uma risada. Enzo e Lila precisaram levá-lo embora às pressas. Mas Alfonso não se acalmou. No dia seguinte, sem maquiagem, sem roupas masculinas, olhos vermelhos de choro, saiu da Basic Site, dizendo que ia tomar um café no bar Solara. Na entrada, cruzou com Michelle. Não se sabe o que disseram. Em poucos minutos, Michelle começou a espancá-lo com socos e pontapés. Então pegou a barra de ferro que servia para puxar a porta e o golpeou com método, demoradamente. Alfonso voltou ao escritório em frangalhos e não parava de repetir. Foi culpa minha. Não consegui me controlar. Controlar em que sentido ninguém soube. O fato é que, desde então, ele piorou ainda mais. E Lila me pareceu preocupada. Por dias tentou, sem sucesso, acalmar Enzo, que não suportava a violência dos fortes contra os fracos e queria ir até Michelle para ver se ele conseguia dar nele as mesmas porradas que tinha dado em Alfonso. Do meu apartamento, eu escutava Lila que lhe dizia, pare com isso, você está assustando Tina. 88. Depois veio janeiro e meu livro já estava bem nutrido dos ecos de tantos fatos miúdos do bairro. Fui tomada de grande angústia. Quando estava relendo a prova final, perguntei timidamente a Lila se ela teria a paciência de relê-lo. Mudou muito. Mas ela disse de jeito nenhum. Não li nem mesmo o último que você publicou. Disse. Não tenho competência nessas coisas. Me senti sozinha, à mercê de minhas próprias páginas, e fiquei tentada a ligar para Nino e perguntar se ele me faria o favor de lê-lo. Depois me dei conta de que, mesmo conhecendo meu endereço e meu número de telefone, ele nunca deu notícias. Tinha ignorado em todos aqueles meses, tanto a mim quanto a filha. Então renunciei a isso. O texto deixou para trás o último estádio da provisoriedade e desapareceu. Separar-me dele me assustou. Agora só o reencontraria em sua forma definitiva. E toda palavra seria irremediável. Telefonaram da assessoria de imprensa. Gina me disse. O pessoal da Panorama leu as provas e ficou muito interessado. Vou mandar um fotógrafo. Imediatamente senti falta da casa da Via Taço. Era um apartamento elegante. Pensei. Não quero ser fotografada de novo na entrada do túnel, muito menos nesse apartamento esquálido, nem nos jardinzinhos, entre as seringas dos drogados. Não sou mais a garotinha de 15 anos atrás. Esse é meu terceiro livro. Desejo ser tratada como se deve. Mas Gina insistiu. O livro precisava ser bem divulgado. Disse a ela. Passe meu número ao fotógrafo. Queria, pelo menos, ser avisada a tempo. Cuidar de minha aparência. Adiar o encontro se não me sentisse em boa forma. Naqueles dias, me esforcei para manter a casa em ordem, mas ninguém telefonou. Concluí que já havia muitas fotos minhas circulando e que a Panorama tinha renunciado a um ensaio fotográfico. Mas numa manhã, quando Dede e Elsa estavam na escola e eu, descabelada, de jeans e malha puída, sentada no assoalho brincando com Ima e Tina, bateram na porta. As duas meninas juntavam as peças espalhadas que serviam para construir um castelo e eu as estava ajudando. Havia algumas semanas, eu tinha a impressão de que a distância entre minha filha e a filha de Lila tinha sido definitivamente superada. As duas colaboravam na construção com firmeza de gestos e se Tina demonstrava mais brilho e me fazia perguntas muitas vezes surpreendentes, no italiano límpido, sempre bem escândido, Ima era mais decidida, talvez mais disciplinada, e sua única desvantagem era uma língua contraída, que todos muitas vezes recorriam à sua amiguinha para entender. Como demorei para acabar de responder e não sei a que perguntas de Tina tocaram a campainha de modo mais insistente. Fui abrir e me vi diante de uma bela mulher com seus 30 anos, cheia de cachos louros com um longo impermeável azul. Era fotógrafa. Era de milão e muito expansiva. Nada do que vestia era de pouco preço. Perdi seu número, disse. Mas é melhor assim, quanto menos você espera ser fotografada, mais as fotos ficam boas. Olhou ao redor. Que dificuldade chegar até aqui. Que lugarzinho infame. Mas é disso mesmo que precisamos. São suas essas duas bonequinhas? Tina sorriu para ela. Ima, não. Mas era óbvio que ambas a consideravam uma espécie de fada. Apresentei as duas. Ima é minha filha. Tina é filha de uma amiga. Mas, já enquanto eu falava, a fotógrafa começou a circular à minha volta, tirando fotos continuamente, com máquinas diferentes e todo um arsenal de aparelhos. Preciso me arrumar um pouco, tentei dizer. Nada disso. Você está ótima, sim. Me levou a cada canto da casa, a cozinha, ao quarto das meninas, ao meu quarto, até diante do espelho do banheiro. Você tem seu livro? Não. Ainda não saiu. E um exemplar do último que escreveu? Tenho. Pegue e coloque aqui, faça de conta que está lendo. Obedeci atordoada. Tina, por sua vez, pegou um livro e assumiu minha pose, dizendo a Ima, tire minha foto. A coisa entusiasmou a fotógrafa que me disse, sente no chão com as meninas? Fez muitos disparos. Tina e Ima ficaram felizes. A mulher exclamou, agora vamos fazer uma só com a sua filha. Fiz o gesto de aproximar Ima de mim, mas ela falou, não, a outra, que tem uma carinha fantástica. Fiquei ao lado de Tina, ela fez uma quantidade interminável de fotos. Ima se entristeceu, eu também. Ela disse. Alarquei os braços e gritei para ela, sim, venha com a mamãe. Amanhã passou voando. A mulher, de impermeável azul, nos arrastou para fora de casa, mas um tanto tensa. Perguntou umas duas vezes, será que podem me roubar o equipamento? Depois se entusiasmou, quis fotografar cada ângulo miserável do bairro. Me fez sentar num banco escangalhado contra um muro descascado, ao lado do velho mictório. Eu dizia a Ima e Tina, fiquem aqui paradas, não se mexam porque os carros estão passando, olha lá. Elas estavam de mãos dadas, uma loura e outra morena, a mesma estatura. E esperavam. Lila voltou na hora do jantar e subiu até meu apartamento para buscar a filha. Tina não lhe deu tempo de entrar em casa e contou tudo. Veio aqui uma senhora belíssima. Mais bela do que eu? Sim. Mais bela até do que a tia Lenúcia? Não. Então a mais bela de todas é a tia Lenúcia? Não. Eu. Você. Que bobagem é essa? É verdade, mamãe. E o que essa senhora fez? Fotografias. De quem? De mim. Só de você? Sim. Mentirosa. Ima, vem até aqui. Me diga o que vocês fizeram. 89. Esperei que a panorama saísse. Agora eu estava contente. A assessoria de imprensa estava fazendo um ótimo serviço. Me senti orgulhosa de ser o centro de um ensaio fotográfico. Mas passou uma semana e o ensaio não saiu. Passaram 15 dias e nada. Estávamos no final de março. O livro já estava nas livrarias. E ainda nada. Me envolvi com outras coisas. Uma entrevista para o rádio. Outra para o matino. A certa altura precisei ir a Milão para o lançamento do livro. Foi na mesma livraria de 15 anos antes, apresentado pelo mesmo professor de então. Adele não apareceu, nem Maria Rosa. Mas o público foi mais numeroso do que da outra vez. O professor falou do livro sem muito entusiasmo, mas positivamente. E alguns dos presentes, havia sobretudo mulheres, intervieram entusiasmados com a complexa humanidade da protagonista. Enfim, um ritual que eu já conhecia bem. Viajei na manhã seguinte e voltei a Nápoles exausta. Lembro que estava indo para casa, arrastando a mala, quando um carro se aproximou de mim no estradão. Era Michele ao volante, com Marcelo ao lado. Recordei o episódio em que os dois Solara tentaram me puxar para dentro do carro deles. Tinham feito isso com o Ada. E Lila me defendera. Eu levava no pulso, assim como agora, o bracelete de minha mãe. E sendo os objetos impassíveis por natureza, me retraem instintivamente para protegê-lo. Mas Marcelo olhou fixo para a frente, sem me cumprimentar. Sem sequer me dizer a frase habitual e amigável. Olha a cunhadinha que escreve romances. Quem falou foi Michele. E ele estava furioso. Leno, que merda você escreveu nesse livro? Infâme sobre o lugar onde nasceu? Infâme sobre minha família? Infâme sobre quem a viu crescer, a admira e gosta de você? Infâme sobre nossa maravilhosa cidade? Virou-se, pegou no banco de trás um exemplar da panorama saída do forno e o estendeu a mim pela janela do carro. Você gosta de contar besteiras? Olhei. A revista semanal estava aberta na página referente a mim. Havia uma grande foto colorida em que eu e Tina estávamos sentadas no assoalho de casa. A legenda logo me chamou a atenção e dizia, Helena Greco com a filha Tina. No momento, pensei que o problema fosse aquela legenda e não entendi por que Michele estava tão furioso. Respondi perplexa, eles erraram. Mas ele se saiu com uma frase gritada ainda mais incompreensível. Não foram eles que erraram, mas vocês duas. Vocês quem? Não sei o que você está falando. Naquele ponto, Marcelo se intrometeu e disse aborrecido, deixe pra lá, Michele. Lina a manipula e ela nem se dá conta. Partiu cantando pneu e me deixou na calçada com a revista na mão. Fiquei petrificada, a mala ao lado. Li o artigo, quatro páginas com fotos dos lugares mais feios do bairro. A única em que eu aparecia era aquela com Tina, uma foto linda, na qual o fundo esqualido do apartamento conferia às nossas duas figuras uma particular elegância. Quem escrevia não resenhava o meu livro e não falava dele como de um romance, mas o usava para narrar o que chamava de Feudo dos Irmãos Solara. Território definido como de fronteira, talvez ligado à nova camorra organizada, talvez não. De Marcelo se falava pouco. O mais citado era Michele, a quem se atribuía empreendedorismo, falta de escrúpulos e disposição a saltar de um palanque político ao outro, segundo a lógica dos negócios. Que negócios? A panorama apresentava uma lista deles, misturando os legais aos ilegais. O bar confeitaria, os curtumes, as sapatarias, os mini-mercados, os nightclubs, a agiotagem, o velho contrabando de cigarros, a receptação, a droga, as interferências nas obras depois do terremoto. Soei frio. O que é que tinha feito? Como pude ser tão imprudente? Em Florença, eu tinha inventado uma trama baseada em fatos de minha infância e adolescência, com a insensatez que me vinha na distância. Vista de lá, Nápoles era quase um lugar da infância. Uma cidade como aquela dos filmes, as quais, embora as ruas e edifícios sejam reais, servem apenas de cenário para fábulas românticas ou violentas. Depois, quando me mudei e passei a ver Lila todos os dias, fui tomada por uma ânsia de realidade, e mesmo evitando nomeá-lo, acabei narrando o bairro. Mas devo ter exagerado, e a relação entre verdade e ficção devia ter se desequilibrado. Agora toda a rua, todo o prédio se tornara reconhecível, e talvez até as pessoas, até as violências. As fotos eram a prova do que minhas páginas continham de fato. Identificavam a área de maneira definitiva e o bairro deixava de ser, como sempre fora para mim, enquanto escrevia, uma invenção. O autor do artigo refazia a história do local e mencionava até os assassinatos de Dom Aquile Carrassi e de Manuela Solara. Aliás, se demorava sobretudo nesse último, conjecturando que podia ser a ponta visível de um conflito entre famílias camorristas ou uma execução encomendada pelo perigoso terrorista Pasquale Peluso, nascido e crescido no bairro, ex-pedreiro e ex-secretário da sessão local do Partido Comunista. Mas eu não tinha contado nada sobre Pasquale, não tinha contado nada sobre Dom Aquile ou Manuela Solara. Os Carrassi, os Solara tinham sido para mim apenas formas, vozes capazes de alimentar, com a cadência dialetal, a gestualidade, a tonalidade, às vezes violenta, um dispositivo totalmente fantasioso. Não queria me meter em suas histórias reais, não tinha nada a ver com o feudo dos irmãos Solara. Eu tinha escrito um romance. 91. Fui para a casa de Lila, num estado de grande agitação. As meninas estavam com ela. Você já voltou? Perguntou Elza, que se sentia mais livre quando eu não estava. Dedê me fez um gesto distraído, murmurando com falsa seriedade. Um minuto só, mamãe. Estou terminando as tarefas e já lhe dou um abraço. A única a demonstrar entusiasmo foi Ima, que grudou os lábios em meu rosto e me beijou demoradamente sem desgrudar. Tina quis fazer o mesmo, mas eu estava com a cabeça em outras coisas. Dei pouquíssima atenção a elas e mostrei a panorama imediatamente a Lila. Falei dos Solara, sufocando de ansiedade. Disse, eles ficaram furiosos. Lila leu o artigo com calma e só fez um comentário. Belas fotos. Exclamei. Vou mandar uma carta, vou protestar. Querem fazer uma reportagem sobre Nápoles? Pois façam, sei lá, sobre o sequestro de Cirilo, sobre os mortos da Camorra, sobre o que quiserem, mas não venham usar meu livro de qualquer jeito. E por quê? Porque a literatura, não um relato de fatos reais. Pelo que lembro, era assim. Olhei para ela, insegura. O que você está dizendo? Eu lhe disse que não gostava do livro. As coisas devem ser contadas ou não. Você ficava no meio do caminho. Era um romance. Um pouco romance, um pouco não. Não repliquei. A ansiedade cresceu. Agora já não sabia se estava mais incomodada pela reação dos Solara ou por ela ter reconfirmado tranquilamente o seu julgamento negativo de anos atrás. Quase sem as ver, olhei para Dedê e Elsa, que tinham se apropriado da revista. Ima perguntou a Elsa. Onde eu estou? Você não está porque Tina é bonita e você é feia, respondeu a irmã. Então Ima recorreu a Dedê para saber se era verdade. E Dedê, depois de ter lido a legenda da panorama duas vezes em voz alta, tentou convencê-la de que, como ela se chamava Sarratore e não Airota, não era de fato minha filha. Nessa altura, não aguentei mais. Estava cansada, exasperada. Gritei, chega, vamos para a nossa casa. As três protestaram, apoiadas por Tina e sobretudo por Lila, que insistiu querendo que ficássemos para o jantar. Fiquei. Lila tentou me acalmar. Tentou até me fazer esquecer que tinha novamente falado mal de meu livro. Começou em dialeto e depois desandou a falar naquele seu italiano das grandes ocasiões, que nunca deixava de me surpreender. Citou a experiência do terremoto. Em mais de dois anos, nunca o tinha feito, a não ser para lamentar como a cidade tinha piorado. Disse que, desde então, estava sempre atenta a não se esquecer de que somos seres muito complexos, cheios de física, astrofísica, biologia, religião, alma, burguesia, proletariado, capital, trabalho, lucro, política, inumeráveis frases harmônicas, inumeráveis frases desarmônicas, o caos de dentro e o caos de fora. Por isso, se acalme, exclamou rindo. Você quer que o Solara seja um quê? Seu romance foi lançado. Você o escreveu, reescreveu. Estar aqui, evidentemente, lhe serviu para torná-lo mais verdadeiro. Mas agora, ele está lá fora e você não pode retomá-lo. Os Solara se enfureceram? Paciência. Michelle a ameaçou? E daí? Pode haver um novo terremoto a qualquer momento e bem mais forte. Ou todo o universo pode desabar. Então, o que é Michelle e Solara? Nada. E Marcelo também é nada. Aqueles dois são apenas carne que Jorra demanda por dinheiro e ameaças. Suspirou e disse em voz baixa. Os Solara serão sempre animais perigosos, Leno. Não há o que fazer. Um deles eu tinha domesticado, mas o irmão tratou de torná-lo feroz de novo. Viu quanta porrada Michelle deu em Alfonso? Eram porradas que ele queria dar em mim. E não tem coragem. E também essa raiva pelo seu livro, pelo artigo na panorama, pelas fotos. É tudo raiva contra mim. Então pode se lixar para eles, assim como eu. Você os fez sair na imprensa. E isso e Solara não podem tolerar. Faz mal aos negócios e às negociatas. Mas a gente gosta, não é? Precisamos nos preocupar com o quê? Fiquei ouvindo. Quando ela falava assim, com algumas passagens pretenciosas, sempre me vinha a suspeita de que ela continuara devorando livros como fazia na infância. Mas por razões incompreensíveis, me escondi esse fato. Na casa dela não se via um só livro. Apenas fascículos hiper técnicos relacionados ao trabalho. Queria apresentar-se como uma pessoa sem nenhuma instrução. No entanto, de repente, lá estava ela falando de biologia, de psicologia, de como os seres humanos são complicados. Por que fazia isso comigo? Eu não sabia. Mas precisava de apoio e confiei mesmo assim. No fim das contas, Lila conseguiu me acalmar. Relei o artigo e gostei. Examinei as fotos. O bairro era feio. Mas Tina e eu estávamos bonitas. Fomos cozinhar. Os preparativos me ajudaram a refletir. Concluí que o artigo e as fotos ajudariam o livro. E que o texto de Florença, robustecido em Nápoles, no apartamento que ficava acima do dela, tinha realmente melhorado. Sim, disse a ela. Que os Solara se fodam. Então relaxei. Tornei a ser afetuosa com as meninas. Antes do jantar, após quem sabe que, com fabulações, Irma se aproximou de mim em seguida, de perto, por Tina. Falou com sua linguagem feita de palavras bem pronunciadas e palavras no limite do compreensível. Mamãe, Tina quer saber se sua filha sou eu ou ela. E você quer saber? Perguntei de volta. Seus olhos brilharam. Quero. Lila disse. Somos mães das duas e amamos vocês. Quando Enzo voltou do trabalho, entusiasmou-se com a foto da filha. No dia seguinte, comprou dois exemplares da panorama e fixou em seu escritório tanto a imagem por inteiro, quanto um detalhe que isolava sua menina. Naturalmente, eliminou a legenda equivocada. 92. Hoje, enquanto escrevo, me envergonho de como a sorte me favoreceu continuamente. O livro logo despertou interesse. Havia os que se entusiasmavam com o prazer de que se sentia ao lê-lo. Havia os que elogiavam a habilidade com que a protagonista tinha sido tratada. Havia os que falavam de um realismo brutal. Havia quem exaltava minha fantasia barroca. Havia quem admirava a narração do feminino, macia e acolhedora. Enfim, choveram fórmulas todas positivas, mas frequentemente em nítido contraste entre si, como se os reseístas não tivessem lido o livro que se encontrava nas livrarias, mas cada um houvesse evocado um livro fantasma fabricado com seus próprios pré-julgamentos. Depois do artigo na panorama, somente em um ponto todos estiveram de acordo. O romance era absolutamente estranho ao modo costumeiro de narrar Nápoles. Quando chegaram os exemplares e a que eu tinha direito por contrato, estava tão contente que decidi dar uma lila. Nunca fizera isso com os livros anteriores e dava por certo que, pelo menos no momento, ela nem folhearia o volume. Mas a senti próxima, a única pessoa com quem eu podia contar de verdade, e queria demonstrar minha gratidão. Não reagiu bem. Evidentemente, naquele dia estava muito ocupada, imersa em suas maneiras sempre briguentas em relação aos conflitos do bairro, que iria às eleições no próximo 26 de junho. Ou algo havia contrariado, não sei. O fato é que eu lhe estendi o volume e ela nem tocou nele. Disse que eu não devia desperdiçar meus exemplares. Fiquei mal, e foi Enzo quem me tirou do embaraço. Dê a mim, balbuciou. Nunca tive a paixão da leitura, mas vou guardá-lo para Tina. Assim ela vai lê-lo quando for grande. E quis que eu fizesse uma dedicatória para a menina. Lembro que escrevi, um tanto incomodada, A Tina, que fará melhor que todos nós. Depois lia a dedicatória em voz alta, e Lila exclamou, Não é preciso muito para fazer melhor do que eu. Espero que faça bem mais. Palavras inúteis, sem motivo. Eu tinha escrito, melhor que todos nós. E ela reduzira a melhor que eu. Enzo e eu deixamos para lá. Ela pôs o livro numa prateleira entre os manuais de computação, E falamos dos convites que eu vinha recebendo, Das viagens que precisaria fazer. 93. Em geral, aqueles momentos de hostilidade eram manifestos, Mas às vezes também pressionavam sobre uma aparência de disponibilidade e de afeto. Lila, por exemplo, continuou se mostrando contente por cuidar de minhas filhas. Porém, às vezes, com uma única inflexão de voz, tendia a me fazer sentir em dívida, Como se dissesse, Isso que você é, isso em que está se tornando, depende do que eu, me sacrificando, Permito que você seja e se torne. Quando eu notava levemente esse tom, ficava séria e propunha contratar uma babá. Mas tanto ela quanto Enzo quase se ofendiam. Isso estava fora de cogitação. Numa manhã em que eu precisava da ajuda dela, Mencionou irritada alguns problemas que a atormentavam, E eu disse com frieza que podia achar outras soluções. Tornou-se agressiva. Eu lhe disse que não posso ajudar? Se você precisa, posso me organizar. Suas filhas, por acaso, já se queixaram? Alguma vez deixei de cuidar delas? Assim me convenci de que ela desejava apenas uma espécie de declaração de indispensabilidade, E admiti com sincera gratidão que minha vida pública seria impossível Se eu não pudesse contar com seu apoio. Depois me entreguei a meus compromissos sem mais escrúpulos. Graças à eficiência da assessoria de imprensa, Todo dia eu estava em um jornal diferente, E umas duas vezes também na televisão. Estava entusiasmada e muito tensa. Gostava da tensão que crescia em torno de mim, Mas, ao mesmo tempo, temia pronunciar frases erradas. Nos momentos de maior nervosismo, Não sabia quem me dirigir e recorria a Lila para um conselho. E se me fizerem perguntas sobre os Solara? Fale o que você pensa. E se os Solara ficarem bravos? Nesse momento, você é mais perigosa para eles do que eles para você. Estou preocupada. Michelle me pareceu cada vez mais maluco. Os livros são escritos para serem ouvidos, não para ficarem calados. Na realidade, busquei ser sempre cautelosa. Estávamos no meio de uma acirrada campanha eleitoral. E nas entrevistas, estive atenta a não me implicar em política. A não mencionar os Solara, que, como se sabia, Estavam empenhados em engariar votos para os cinco partidos do governo. Em vez disso, falei bastante das condições da vida no bairro. Da degradação ainda maior depois do terremoto. Da miséria e das transações de falsa legalidade. Das conivências institucionais. De resto, a depender das perguntas e do humor do momento, Falei de mim, de minha formação, do esforço que tinha feito para estudar. Da misoginia da normal de Pisa, de minha mãe, de minhas filhas, do pensamento feminino. Era um período complicado para o mercado de livros. Os escritores de minha idade, inseguros entre vanguardismo e narrativas tradicional, Tinham dificuldade em atribuir para si uma fisionomia e se afirmar. Mas eu estava em vantagem. Meu primeiro livro tinha saído no final dos anos 1960. No meu segundo, eu havia demonstrado uma cultura sólida e interesses de amplo alcance. Estava entre os poucos que já tinham uma pequena história editorial nas costas e até um pequeno público. Então o telefone começou a tocar com frequência cada vez maior. Mas raramente, diga-se. Os jornalistas queriam opiniões ou raciocínios sobre questões literárias. Pediam-me, sobretudo, considerações sociológicas e declarações sobre a atualidade napolitana. Seja como for, me empenhei de bom grado. E logo comecei a colaborar no matino sobre os mais variados temas. Aceitei uma coluna em Noidone. Apresentei o livro onde quer que me convidassem, adaptando as exigências do público que tinha diante de mim. Eu mesma não acreditava no que estava me acontecendo. Os livros anteriores haviam tido uma boa acolhida, mas não daquela maneira premente. Recebi ligações de dois escritores muito famosos que nunca tinha tido a oportunidade de conhecer. Um diretor de grande prestígio quis me encontrar. Tinha em mente transformar meu romance num filme. Todos os dias ficava sabendo que o livro tinha sido solicitado por essa ou aquela editora estrangeira. Enfim, eu estava cada vez mais contente. Mas o que me deu especial satisfação foram dois telefonemas inesperados. O primeiro partiu de Adele. Conversou comigo com grande cordialidade. Informou-se sobre as netas. Disse que sabia tudo sobre elas por Pietro. Que as tinha visto em fotos e eram lindas. Fiquei escutando. Me limitei a poucas frases convencionais. Quanto ao livro, disse. Eu reli. Parabéns. Você o melhorou muito. E ao se despedir, me fez jurar que, se eu fosse apresentá-lo em Gênova, tinha de ligar para ela. Devia levar as meninas para que elas vissem. Devia deixá-las lá por uns dias. Jurei que sim, mas sabendo que não manteria o juramento. Poucos dias depois, me ligou Nino. Disse que meu romance era fantástico. Uma qualidade de escrita inimaginável na Itália. Me pediu para ver as três meninas. Convidei-o para o almoço. Ele deu muita atenção a Dedê, Elza e Ima. Depois, naturalmente, falou muito de si. Agora ficava pouquíssimo em Nápoles. Estava sempre em Roma. Trabalhava bastante com meu ex-sogro. Exercia cargos importantes. Repetiu com frequência. As coisas vão bem. A Itália finalmente está tomando o rumo da modernidade. Então exclamou de repente, cravando os olhos nos meus. Vamos voltar. Caí na risada. Quando quiser ver Ima, basta ligar. Mas nós dois não temos mais nada a dizer. Tenho a impressão de ter concebido a menina como um fantasma. Com certeza não era você que estava na cama. Foi embora carrancudo e nunca mais deu as caras. Esqueceu-se de nós. De Dedê, de Elza, de Ima, de mim. Por um longo período. Esqueceu-se com certeza assim que fechei a porta. 94 Naquela altura, o que eu queria mais? Meu nome, o nome de ninguém, estava definitivamente se tornando o nome de alguém. Era por esse motivo que Adélia Airota tinha telefonado como para desculpar-se. Era por esse motivo que Nino Zarratore tentara ser perdoado para poder voltar à minha cama. Era por esse motivo que me convidavam para todo lado. Claro, era difícil me afastar das meninas e deixar de ser a mãe delas nem que fosse por poucos dias. Mas essa separação também se tornou uma prática habitual. E os sentimentos de culpa eram logo substituídos pela necessidade de agradar ao público. A cabeça se enchia de milhares de coisas. Nápoles e o bairro perdiam consistência. Outras paisagens se impunham. Chegava a cidades lindas que eu nunca tinha visto. Sentia que seria bom morar ali. Encontrava homens atraentes que me faziam me sentir importante. Que me davam alegria. Em poucas horas, abria-se diante de mim um leque sedutor de possibilidades. E os vínculos maternos se enfraqueciam. Às vezes, me esquecia de ligar para Lila, de dar boa noite às meninas. Somente quando percebia que eu era capaz de viver sem elas, é que caía em mim e voltava atrás. Depois veio um momento particularmente ruim. Parti numa longa viagem de divulgação pelo sul. Precisava ficar fora por uma semana. Mas Ima não estava bem. Tinha um ar abatido. Estava muito resfriada. A culpa era minha. Eu não podia transferi-la para Lila. Ela era muito cuidadosa. Mas tinha mil coisas a fazer. E não podia ficar atrás das mínimas coisas das crianças. Dos suores às correntes de ar. Antes de partir, pedi à assessoria de imprensa que me passasse o número de telefone dos hotéis em que me hospedaria e deixei a lista com Lila. Para qualquer necessidade. Se houvesse algum problema, lhe disse, me ligue que eu volto logo. Fui. De início, não parava de pensar em Ima, em seu mal-estar. E telefonava sempre que podia. Depois me esqueci dela. Chegava a um lugar. Me recebiam com grande cortesia. Tinham preparado para mim uma programação intensíssima. Eu tentava me mostrar a altura. E, ao final, me homenageavam com jantares intermináveis. O tempo voou. Uma vez tentei ligar, mas o telefone tocou sem que ninguém atendesse e deixei para lá. Noutra vez, Enzo respondeu e disse ao seu módulo lacônico. Faça o que você precisa fazer. Não se preocupe. Noutra vez, falei com o Dedê, que exclamou com voz adulta. Estamos bem, mamãe. Tchau. Divirta-se. Mas, quando voltei para casa, descobri que Ima estava no hospital havia três dias. A pequena tinha pegado uma pneumonia e precisou ser internada. Lila estava com ela. Tinha deixado qualquer compromisso. Tinha deixado até Tina. E se fechara com a minha filha no hospital. Fiquei desesperada. Protestei por não terem me avisado de nada. Mas ela não quis ceder seu posto. Nem quando voltei. E fez questão de se responsabilizar pela menina. Vá, dizia. Você ficou muito tempo viajando. Descanse. Eu realmente estava exausta. Mas, acima de tudo, transtornada. Lamentava não ter estado ao lado de minha filha. Tê-la privado de minha companhia justamente quanto mais precisava de mim. De modo que agora eu não sabia quanto nem como ela havia sofrido. Já Lila sabia de cor todas as fases da doença da menina. A respiração difícil. A angústia. A corrida ao hospital. Olhei para ela ali, no corredor do sanatório. E me pareceu mais arrasada que eu. Tinha oferecido a Ima o contato permanente e afetuoso de seu corpo. Fazia dias que não pisava em casa. Quase não dormia. Tinha o olhar velado de cansaço. Quanto a mim, embora não o quisesse, me sentia por dentro. E talvez parecesse por fora. Luminosa. Mesmo agora, quando já sabia da doença de minha filha. Não conseguia espantar a satisfação por aquilo que me tornara o gosto de me sentir livre. Perambulando pela Itália. O prazer de dispor de mim como se não tivesse um passado e tudo estivesse começando agora. Assim que a menina teve alta, confessei a Lila aquele estado de ânimo. Queria encontrar uma ordem na confusão de culpa e orgulho que sentia em mim. Queria lhe dizer de minha gratidão. Mas também que ela me contasse em detalhes o que Ima, já que eu não estava lá, tinha tomado dela. Mas Lila respondeu quase irritada. Leno, deixe pra lá. Já passou. Sua filha está bem. Agora problemas maiores. Por um instante achei que se referisse a seus problemas de trabalho. Mas não era isso. Os problemas diziam respeito a mim. Pouco antes da doença de Ima, ela soubera que eu estava prestes a ser processada. A autora da ação era Carmen. 95. Fiquei espantada. Sofri. Carmen? Carmen tinha feito aquilo comigo? Naquele momento terminou a frase exaltante de meu sucesso. Em poucos segundos, a culpa por ter negligenciado Ima se somou ao medo de que, por vias legais, tudo me fosse tirado. Alegria, prestígio, dinheiro. Senti vergonha de mim, de minhas aspirações. Disse a Lila que queria falar imediatamente com Carmen. Mas ela me desaconselhou a isso. E tive a impressão de que ela sabia mais do que me contara. Mas mesmo assim fui procurá-la. Primeiro passei na bomba de gasolina, mas Carmen não estava. Roberto me tratou com evidente constrangimento. Não mencionou o processo. Disse que a mulher tinha ido com os filhos ao Gilgliano. Estava na casa de uns parentes e ficaria lá por um tempo. Deixei-o ali plantado e corri à casa deles para ver se me falara a verdade. Mas Carmen, de fato, tinha ido ao Gilgliano. Ou não abriu a porta para mim. Fazia muito calor. Passei para me acalmar um pouco. Depois procurei Antônio. Não tinha dúvida de que ele sabia de alguma coisa. Pensei que seria fácil localizá-lo. Ele estava sempre circulando. Mas a mulher me disse que ele tinha ido ao barbeiro. E, de fato, o encontrei ali. Perguntei se tinha ouvido falar de ações legais contra mim. E ele, em vez de me responder, começou a falar mal da escola. Disse que os professores implicavam com seus filhos. Se queixavam de que falavam em alemão ou dialeto. Mas o fato é que não lhes ensinavam o italiano. Depois, de modo inesperado, sussurrou. Aproveito para me despedir de você. Aonde você vai? Estou voltando para a Alemanha. Quando? Ainda não sei. E por que já está se despedindo? Você nunca está por aqui. Nos vemos pouco. É você que não me procura. Nem você. Por que está indo? Minha família não está bem aqui. Foi Michele que o mandou embora? Ele manda. Eu obedeço. Então é ele que não quer mais você aqui no bairro. Olhou as mãos. Examinou-as bem. De vez em quando, me volto o esgotamento nervoso. Disse e passou a me falar de sua mãe, Melina, que não estava bem da cabeça. Vai deixá-la com Ada? Vou levá-la comigo. Balbuciou. Ada já tem muitos problemas. Além disso, eu tenho a mesma constituição dela. Quero tê-la perto de mim para ver como eu vou ser mais tarde. Ela sempre morou aqui. Vai sofrer na Alemanha. Sofre-se em toda parte. Quer um conselho? Pelo modo como me olhava, entendi que tinha decidido atacar o ponto da questão. Sou todo ouvidos? Vá você também. Por quê? Porque Lina acredita que vocês duas juntas são imbatíveis. Mas não é assim. E eu agora já não posso ajudá-las. Ajudar em quê? Abanou a cabeça descontente. Os solares tão furiosos. Viu como as pessoas votaram aqui no bairro? Não. Ficou claro que eles não controlam mais os votos que controlavam antigamente. E daí? Lila conseguiu transferir muitos para os comunistas. E o que eu tenho a ver com isso? Marcelo e Michelle veem Lina por trás de tudo, especialmente por trás de você. A denúncia existe. E os advogados de Carmen são os advogados deles. 96. Voltei para casa. Não procurei Lila. Excluí a hipótese de que não soubesse nada das eleições, dos votos, dos solarem enfurecidos que estavam à espreita por trás de Carmen. Ela me comunicava as coisas à conta gotas, segundo seus interesses. No entanto, resolvi telefonar para a editora. Contei ao diretor sobre a ação e sobre o que Antônio me relatara. Por enquanto é só um rumor, disse a ele. Não há nada de concreto, mas estou muito preocupada. Ele tentou me tranquilizar. Prometeu que faria uma consulta ao departamento jurídico e assim que tivesse novidades, me ligaria. Concluiu. Por que você está tão agitada? Isso é bom para o livro. Para mim, não. Pensei. Errei em tudo. Não devia ter voltado para cá. Os dias passaram. A editora não se manifestou, mas recebi a notificação da denúncia em minha casa como uma apunhalada. Li e fiquei boquiaberta. Carmen solicitava a mim e a editora a retirada de comércio do livro e um ressarcimento exorbitante por termos ofendido a memória de sua mãe, Giuseppina. Nunca tinha visto um papel que se tentizasse em si, no sobrescrito, no tipo de texto, nas decorações dos timbres e dos carimbos, a potência da lei. Descobri que aquilo que, desde a adolescência até da juventude, nunca me pressionara, agora me aterrorizava. Dessa vez, corri para a Lila. Quando lhe disse de que se tratava, ela reagiu com galhofa. Você queria a lei. Aqui está a lei. O que é que eu vou fazer? Um escândalo? Como assim? Conte aos jornais o que está acontecendo. Você está doida? Antônio me disse que os advogados dos Solaras estão por trás de Carmen e não me venha dizer que você não sabia. Claro que eu sabia. Então, por que não me contou? Por que está vendo como você ficou nervosa? Mas não precisa se preocupar. Você tem medo da lei e o Solaras tem medo do seu livro. Tenho medo de que eles possam acabar comigo com todo o dinheiro que tem. Mas você precisa justamente atacar o dinheiro deles. Escreva. Quanto mais escrever sobre as trapaças deles, mais vai comprometer seus negócios. Fiquei deprimida. Era isso que Lila pensava? Era esse o plano dela? Somente naquele momento compreendi com clareza que ela me atribuía a força que na infância atribuíamos à autora de Mulherzinhas. Era por isso que quisera, de todas as maneiras, que eu voltasse a viver no bairro? Me retraí sem dizer nada. Fui para minha casa. Liguei de novo para a editora. Torci para que o diretor estivesse fazendo alguma coisa. Queria notícias que me acalmassem, mas não consegui falar com ele. No dia seguinte, foi ele que me procurou. Anunciou-me em tom alegre que no Corriere della Serra havia um artigo seu, dele, de próprio punho, que tratava do caso. Vá corrê-lo e comprá-lo, disse. E me fale o que achou. 97. Fui a banca mais ansiosa que nunca. Lá estava de novo minha foto com Tina, dessa vez em branco e preto. O processo era anunciado já no título e era considerado uma tentativa de amordaçar uma das raras escritoras corajosas, etc, etc. Não mencionava o bairro, não se aludia aos Solara. De modo bastante hábil, o artigo inseria o episódio no interior de um conflito que se dava em todo lugar. Entre os resíduos medievais que impedem o país de se modernizar e o avanço irrefriável, também no sul, do rejuvenescimento político e cultural. Era um texto breve, mas que defendia com eficácia, sobretudo no final, as razões da literatura ao distingui-las daquilo que chamava de lamentáveis rixas locais. Fiquei mais tranquila. Tive a impressão de estar bem protegida. Telefonei para ele, elogiei muito o artigo, depois fui mostrar o jornal à Lila. Esperava que ela se entusiasmasse. Era o que eu achava que ela queria, uma demonstração da potência que me atribuía. Entretanto, falou secamente. Por que você deixou que esse sujeito escrevesse o artigo? Qual o problema? A editora tomou meu partido. Ela vai tratar dessa barafunda. Me parece um fato positivo. Tudo conversa mole e lendo. Esse tal só está interessado em vender o livro. E isso não é bom? É bom? Mas era você quem devia ter escrito o artigo. Fiquei nervosa. Não consegui entender o que ela tinha em mente. Por quê? Porque você é inteligente e sabe das coisas. Lembra quando escreveu contra Bruno Socavo? Em vez de me deixar contente, aquela menção me aborreceu. Bruno estava morto e eu não gostava de recordar o que eu havia escrito. Era um rapaz de miolo mole que foi parar na rede do Solara e quem sabe em quantas outras redes, já que acabou sendo assassinado. Não estava satisfeita de ter querelado com ele. Lila, disse, o artigo não era contra Bruno. Era um texto sobre as condições de trabalho na fábrica. Eu sei, e daí você o fez pagar por isso. E agora, que é uma pessoa ainda mais importante, pode fazer melhor. Os Solara não podem se esconder atrás de Carmen. Você tem que desmascarar os Solara. Eles não podem continuar mandando. Entendi porque ela havia desprezado o texto do diretor. Não lhe importava minimamente a liberdade de expressão e a batalha entre o atraso e a modernização. Ela só se interessava pelas lamentáveis rixas locais. Queria que agora, ali, eu contribuísse no combate contra pessoas concretas que desde a infância sabíamos bem quem eram. Falei, Lila, o Corriere não está nem aí para Carmen que se vendeu, nem para os Solara que a compraram. Para sair em um grande jornal, um artigo precisa ter um significado mais amplo. Caso contrário, não o publicam. Sua expressão murchou. Carmen não se vendeu, disse. Continua sendo sua amiga e só moveu essa ação contra você por um motivo. Foi obrigada a isso. Não entendi. Me explique melhor. Sorriu para mim arrogante. Estava furiosa. Não vou explicar coisa nenhuma. Quem escreve livros é você. É você quem deve explicar. Eu só sei que nós aqui não temos nenhuma editora de Milão que nos protege. Ninguém que escreve artigos por nós nos jornais. Nós somos apenas uma questão local e nos arranjamos como podemos. Se você quiser dar uma mão, ótimo. Se não, agiremos sozinhos. 98. Voltei a Roberto e o pressionei até ele me dar o endereço dos parentes de Gilgliano. Depois entrei no carro com o Ima e fui em busca de Carmen. O calor era sufocante. Foi difícil encontrar o endereço. Os parentes moravam na periferia. Quem me atendeu foi uma mulher enorme que me disse de maneira rude que Carmen tinha voltado para Nápoles. Pouco convencida, peguei o caminho de volta ao lado de Ima, que protestava porque se dizia cansada, apesar de termos andado apenas uns 100 metros. Mas assim que virei a esquina para voltar ao carro, topei com Carmen, carregada de sacolas do mercado. Foi um instante. Ela me viu e caiu no choro. Eu a abracei e Ima também quis fazer o mesmo. Então fomos a um bar com as mesinhas à sombra e, depois de ter obrigado a menina a brincar em silêncio com suas bonecas, pedi que me explicasse a situação. Ela confirmou que Lila me dissera. Tinha sido forçada a mover uma ação contra mim. E me disse ainda a razão. Marcelo havia insinuado que sabia onde Pasquale estava escondido. Será possível? É possível. E você sabe onde ele está? Vacilou, fez sinal que sim. Disseram que, quando quiserem, o matariam. Tentei acalmá-la. Disse-lhe que, se os Solara de fato soubessem onde estava a pessoa que teriam matado a mãe deles, já teriam acabado com ela tempos atrás. Então você acha que eles não sabem? Claro que não sabem. Mas, a essa altura, pelo bem do seu irmão, você só tem uma coisa a fazer. O quê? Disse que, se ela queria salvar Pasquale, deveria entregá-lo à polícia. Não surtiu um bom efeito. Ela se imperdigou. Tentei explicar que era o único meio de protegê-lo do Solara, mas foi inútil. Percebi que a minha proposta lhe soava como a pior das traições. Algo bem mais grave que sua traição contra mim. Assim você vai ficar nas mãos deles, acrescentei. Lhe pediram que me denunciasse. Podem pedir qualquer outra coisa. Eu sou a irmã dele, exclamou. Não é questão de amor de irmã, argumentei. Nesse caso, o amor de irmã causou um dano a mim. Com certeza não irá salvar Pasquale e pode acabar arrastando você também. Não houve jeito de convencê-la. Ao contrário, quanto mais discutíamos, mais eu ficava confusa. Então ela voltou a chorar. Ora se lamentava pelo que tinha feito comigo e me pedia perdão. Ora se lamentava pelo que podiam fazer ao irmão e se desesperava. Lembrei-me de como ela tinha sido na infância. Na época, jamais imaginaria que fosse capaz de uma fidelidade tão teimosa. Fui embora porque não estava em condições de consolá-la. Porque Ima estava toda suada e eu temia que adoecesse de novo. Porque já não estava claro para mim o que eu pretendia dela. Queria que interrompesse a longa cumplicidade com Pasquale? Isso porque eu acreditava que era o mais justo? Queria que optasse pelo Estado e não pelo irmão? Por quê? Para livrá-la do Solara e fazê-la retirar a queixa? Isso contava mais que sua angústia? Disse a ela. Faça o que achar melhor e lembre-se de que de todo modo não estou magoada com você. Mas nesse instante, Carmen teve um inesperado brilho de ira nos olhos. E por que você deveria estar magoada comigo? O que você perde com isso? Você está nos jornais. Faz propaganda de si e vende mais. Não, Leno. Você não devia falar assim. Me aconselhou a entregar Pasquale à polícia. Cometeu um grande erro. Peguei o caminho de volta amargurada. E já durante a viagem, suspeitei que me equivocara em querer encontrá-la. Imaginei que agora ela mesma iria ao Solara falar de minha visita. E que eles a forçariam, depois do artigo no Corriere, a outras ações contra mim. 99 Durante dias, esperei por novos desastres. Mas nada aconteceu. O artigo teve certo impacto. Os jornais napolitanos o reproduziram e amplificaram. Recebi telefonemas e cartas de apoio. As semanas passaram. Me habituei à ideia de ter sido processada. Descobri que isso era comum a muitos que faziam o mesmo trabalho e estavam bem mais expostos que eu. O cotidiano prevaleceu. Evitei Lila por um tempo. Fiquei atenta especialmente a não fazer movimentos errados. O livro não parava de vender. Em agosto, saí de férias para Santa Maria de Castelbalt. E achei que Lila e Enzo também alugariam uma casa na praia. Mas depois desistiram por causa do trabalho. E até me confiaram Tina com naturalidade. Entre os mil tormentos e afazeres daquele período, chama uma, grita com outra, aparta uma briga, faz compras, cozinha. Meu único prazer foi espiar um casal de leitores que estava com meu livro nas mãos, debaixo de um guarda-sol. No outono as coisas ficaram ainda melhores. Ganhei um prêmio de certa importância que pagava ao vencedor um valor considerável e me senti ótima. Hábil nas relações públicas, com perspectivas financeiras cada vez mais animadoras. Mas a alegria não voltou mais. Aquele espanto das primeiras semanas de sucesso. Sentia os dias como se a luz estivesse opaca e percebia à minha volta um mal-estar difuso. De uns tempos pra cá, não havia noite em que Enzo não gritasse com Genaro. Algo antes raríssimo. Às vezes em que eu aparecia na Basic Site, encontrava Lila confabulando com Alfonso. E se tentava me aproximar, ela me fazia sinal para esperar um instante com um gesto distraído. Comportava-se do mesmo modo quando falava com Carmen, que tinha voltado ao bairro e com Antônio, que por razões obscuras havia adiado a partida indefinidamente. Era claro que as coisas ao redor de Lila estavam piorando, mas ela me mantinha de fora e eu preferia ficar de fora. Depois houve dois episódios horríveis. Um depois do outro, Lila descobriu por acaso que Genaro estava com o braço cheio de furos. Pude ouvi-la gritando, como nunca havia feito antes. Atiçou Enzo e o impeliu a dar uma surra no filho. Eram dois homens robustos e se pegaram pra valer. No dia seguinte, expulsou Rino da Basic Site, apesar de Genaro implorar que não demitisse o tio, jurando que não tinha sido ele quem o iniciara na heroína. Aquela tragédia abalou muito as meninas, sobretudo o Dedê. Por que Tia Lina trata o filho dela assim? Porque ele fez uma coisa que não se pode fazer. Ele é adulto, ele pode fazer o que quiser. Mas não algo que pode matá-lo. E por quê? A vida é dele e tem o direito de fazer o que quiser. Vocês não sabem o que é liberdade nem mesmo Tia Lina. Ela, Elsa e até Ima estavam estarrecidas com aquela erupção de gritos e de pragas que saía de sua adorada Tia Lina. Genaro estava prisioneiro em casa e gritava o dia todo. Seu tio Rino desapareceu da Basic Site depois de ter arrebentado um aparelho muito caro. E todo o bairro ouviu suas imprecações. Certa noite, Pinúcia apareceu com os filhos e a mãe suplicando a Lila que recontratasse o marido. Lila tratou as duas malíssimo. Os gritos e insultos chegaram com nitidez ao meu apartamento. Assim você nos atira de mãos e pés amarrados ao Solara, gritava Pinúcia em desespero. E Lila rebatia. Vocês merecem. Estou de saco cheio de me esforçar por vocês sem sequer um mínimo de gratidão. Mas isso foi pouco se comparado ao que ocorreu semanas depois. As águas já tinham se acalmado quando Lila passou a brigar com Afonso que se tornara indispensável ao funcionamento da Basic Site. Mas se comportava de maneira cada vez menos confiável. Faltava a importantes compromissos de trabalho e quando estava presente, assumia atitudes embaraçosas. Aparecia todo maquiado, falava de sino feminino. Mas naquela altura Lila já havia desaparecido inteiramente de seus traços e a masculinidade, apesar de seus esforços, o estava reconquistando. Agora ia despontando em seu nariz, na testa, nos olhos, um pouco das feições do pai, Dom Aquile. Tanto que ele mesmo estava triste com isso. O resultado é que parecia permanentemente em fuga do próprio corpo, que ia ficando mais pesado. E às vezes não se tinha notícias dele por dias seguidos. Quando reaparecia, estava quase sempre com sinais de espancamento. Retomava o trabalho, mas sem nenhum interesse. Depois, um dia, desapareceu definitivamente. Lila e Enzo o procuraram por toda parte, sem sucesso. O corpo foi encontrado dias mais tarde na praia de Coruglio. Tinha sido assassinado a pauladas, quem sabe onde, e depois jogado ao mar. Num primeiro momento não acreditei. Porém, quando me dei conta de que tudo era brutalmente verdadeiro, senti uma dor que não conseguia passar. Vieram minhas imagens de como ele era na época do ginásio. Gentil, atento aos outros, amadíssimo por Marisa, perseguido por Gino, o filho do farmacêutico. Certas vezes cheguei a evocá-lo atrás do balcão da charcutaria nas férias de verão, quando era obrigado a um trabalho que detestava. Mas eliminei o resto de sua vida. A conhecia pouco, a sentia confusamente. Não conseguia pensar nele, associado à figura que se transformara. Todos os nossos encontros recentes se apagaram. Esqueci até o período em que trabalhava na loja de sapatos da Piazza, no Martiri. Culpa de Lila. Pensei no calor da hora. Com sua mania de forçar os outros, remexendo tudo, acabou por transtorná-lo. Serviu-se dele de maneira obscura, e depois o deixou ir. Mas mudei de opinião quase imediatamente. Lila tinha sabido da notícia horas atrás. Sabia que Alfonso estava morto, mas não conseguia livrar-se da raiva que sentia dele havia dias, insistindo de modo debochado em seu caráter inconfiável. Então, bem no meio de uma tirada desse tipo, desabou no chão de minha casa, evidentemente pela dor insuportável. A partir daquele momento, tive a impressão de que ela o amara mais do que eu, mais do que Marisa, e, como aliás o próprio Alfonso me dissera várias vezes, o tivesse ajudado mais do que ninguém. Nas horas seguintes, perdeu todo o interesse, parou de trabalhar, se esqueceu de Genaro, deixou Tina comigo. Entre ela e Alfonso, deve ter havido uma relação mais complexa do que eu imaginara. Deve ter se aproximado dele, como de um espelho, se enxergava nele, e quisera tirar de dentro, de seu corpo, uma parte de si. Exatamente o contrário, pensei incomodada, do que eu havia narrado em meu segundo livro. Alfonso deve ter apreciado muito aquele esforço de Lila, se oferecer inteiro como matéria viva, e ela o moldara. Ou, pelo menos, foi o que me pareceu no breve tempo em que tentei me acalmar e dar um sentido ao acontecimento. Mas, no fim das contas, isso não passou de uma sugestão minha. Na verdade, nem então nem mais tarde, ela jamais me contou nada sobre a relação entre eles. Ficou entorpecida no sofrimento, a fermentar, quem sabe, que sentimentos até o dia do enterro. Sem. Éramos pouquíssimos no funeral. Nenhum dos amigos da Piazza da Martire compareceu. Nem sequer seus parentes vieram. Fiquei chocada, sobretudo, com a ausência de Maria, a mãe. Embora os irmãos, Stefano e Pinúcia, tão pouco estivessem lá. Nem Marisa com os meninos. Talvez filhos dele, talvez não. No entanto, quem apareceu de surpresa foram os irmãos Solara. Michelle estava sinistro, mas gérrimo. Olhava continuamente ao redor com olhos de louco. Marcelo, ao contrário, estava quase compungido, algo que contrastava com o luxo de cada peça de seu vestiário. Não se limitaram ao cortejo fúnebre, foram de carro até o cemitério e estiveram presentes ao sepultamento. Durante todo o tempo, me perguntei por que se expuseram àquele ritual e tentei interceptar o olhar de Lila. Ela não olhou para mim em nenhum momento, concentrou-se neles. Não parou de fixá-los com um ar provocador. Ao final, quando viu que estavam indo embora, agarrou meu braço. Estava furiosa. Venha comigo. Onde? Vamos falar com aqueles dois. Estou com as meninas. Enzo cuida delas. Vacilei. Tentei resistir. Falei. Deixe para lá. Então eu vou sozinha. Suspirei. Sempre tinha sido assim quando me recusava a atendê-la. Ela me deixava plantada. Fiz sinal a Enzo para que olhasse as meninas. Ele parecia nem ter notado o Solara. E com o mesmo espírito com que a segui pelas escadas até a porta de Dom Aquile ou nas batalhas de pedra contra os meninos acompanhei-a pela geometria das construções brancas repletas de lóculos. Lila ignorou Marcelo e se postou na frente de Michelle. Como é que você veio? Está com remorso? Não me enche o saco, Lila. Vocês dois acabaram. Precisam ir embora do bairro. É melhor que vá a você enquanto é tempo. Está me ameaçando? Estou. Não ouse tocar em Genaro e não chegue perto de Enzo. Entendeu, Miché? Lembre-se de que sei muita coisa que pode acabar com você. Você e esse outro animal. Você não sabe de nada. Não tem nada. E acima de tudo não compreendeu nada. Será possível que mesmo sendo tão inteligente ainda não se deu conta de que eu estou me lixando para você? Marcelo o puxou pelo braço e disse em dialeto. Vamos, Miché. Estamos perdendo tempo aqui. Michelle livrou o braço com força e se virou para Lila. Você acha que me mete medo porque Lenúcia está sempre nos jornais? É isso que você pensa? Que eu tenho medo de uma que escreve romances? Mas ela não é ninguém. Já você, sim, é alguém. E até sua sombra é melhor do que qualquer pessoa em carne e osso. Mas nunca quis entender isso. Então, pior para você. Vou tirar tudo que você tem. Disse essa última frase como se de repente sentisse uma dor no estômago e então, como se reagisse à dor física antes que o irmão pudesse detê-lo, desferiu um murro violentíssimo no meio da cara de Lila derrubando-a no chão. 101. Fiquei petrificada com aquele gesto imprevisto. Nem Lila poderia imaginá-lo. Estávamos habituadas à ideia de que Michelle não só jamais tocaria nela, mas também mataria quem ousasse fazê-lo. Por isso, não consegui gritar. Não emiti nem mesmo um som estrangulado. Marcelo arrastou o irmão embora, mas nesse meio tempo, enquanto puxava e empurrava, enquanto Lila vomitava em dialeto palavras e sangue, vou te matar, juro por Deus, vocês dois já estão mortos, ele me falou com ironia afetuosa. Ponha isso em seu próximo romance, Leno, e diga a Lila, e se ainda não entendeu, que eu e meu irmão realmente não gostamos mais dela. Foi difícil convencer Enzo de que o rosto inchado de Lila foi resultado de uma queda desastrosa que, como lhe dissemos, se seguiu a um desmaio repentino. Aliás, tenho quase certeza de que não se convenceu de modo nenhum. Primeiro, porque minha versão, confusa como eu estava, deve ter lhe parecido implausível. Segundo, porque Lila não se esforçou nem um pouco em parecer convincente. Porém, quando Enzo tentou objetar, ela lhe disse secamente que tudo tinha ocorrido exatamente assim e ele parou de discutir. A relação deles era baseada na ideia de que até uma mentira evidente de Lila era a única verdade pronunciável. Fui para casa com as minhas filhas. Dedê estava assustada, Elza em crédula, e uma fazer perguntas do tipo o sangue está dentro do nariz? Eu estava desnorteada, furiosa. De vez em quando, descia para ver como Lila estava e para ficar com Tina. Mas a menina estava apavorada com o estado da mãe e entusiasmada por poder cuidar dela. Por esses dois motivos, não queria deixá-la um minuto sequer. E então, espalhava uma pomada nela com grande delicadeza, botava pequenos objetos de metal em sua testa para refrescá-la e diminuir a dor de cabeça. Quando levei minhas filhas para baixo como isca a fim de atrair Tina para mim, acabei complicando a situação. Ima tentou de todos os meios entrar na brincadeira dos cuidados. Tina não quis ceder o campo nem o milímetro e berrou desesperadamente, mesmo quando Dedê e Elza tentaram desautorizá-la. A mãe doente era a dela e não queria cedê-la a ninguém. Por fim, Lila expulsou todas, inclusive a mim, e com tanta energia que me pareceu já estar melhor. De fato, recuperou-se depressa. Primeiro a fúria se transformou em raiva, depois se transmudou em desprezo até por mim. Não conseguia me perdoar por ter ficado paralisada diante da violência. Dizia a mim mesma, você se tornou o quê? Por que veio morar aqui de novo se não foi capaz de reagir contra aqueles dois canalhas? Você é muito certinha, quer bancar a madame democrática que se mistura com a plebe, gosta de falar aos jornais, vivo onde nasci, não quero perder contato com a minha realidade, mas você é ridícula. Os contatos já foram perdidos há muito tempo, você desmaia só de sentir o fedor de vômito, de lixo, de sangue. Pensava essas coisas e enquanto isso me vinham à cabeça imagens em que me lançava contra Michele com crueldade. Eu batia nele, o arranhava, mordia, meu coração disparava. Depois o desejo de massacre arrefeceu e disse a mim mesma, Lila tem razão, não se escreve apenas por escrever, escreve-se para fazer mal a quem quer fazer mal, o mal de palavras contra o mal de socos, pontapés e instrumentos de morte, não muito, mas o suficiente. Claro, ela ainda tinha em mente nossos sonhos de infância, pensava que se alguém conseguisse fama, dinheiro e poder com a escrita transformava-se em alguém cujas palavras eram como raios. Quanto a mim, já sabia há tempos que tudo era mais medíocre. O livro, um artigo, podiam fazer barulho, mas os guerreiros antigos, antes das batalhas, também faziam barulho e se isso não se acompanhasse de uma forma real e de uma violência desmedida era puro teatro. No entanto, eu queria me reabilitar, um pouco de barulho já fazia mal. Uma manhã, fui ao andar de baixo e perguntei, o que é que você sabe que assusta o Solara? Ela me olhou intrigada, deu um pouco de voltas desinteressadamente e respondeu, quando trabalhei para Michelle pude ver muitos documentos, os estudei com cuidado, certas coisas ele mesmo me deu, estava com o rosto pálido, fez uma expressão dolorosa, acrescentou no dialeto mais escrachado, se um homem quer uma racha e a deseja tanto que nem consegue dizer eu quero, se você o mandar pôr o pau no óleo fervente, ele põe. Depois segurou a cabeça com as mãos e sacudiu com força como se fosse um copo com dados dentro e me dei conta de que naquele momento ela também se desprezava. Não gostava de como era forçada a tratar Genaro, como havia insultado Afonso, como tinha enxotado o irmão. Não gostava de nenhuma das palavras debochadas que agora lhe saía da boca. Não se suportava, não suportava nada, mas a certa altura deve ter notado que estávamos no mesmo humor e me perguntou, se eu lhe disser coisas para escrever, você as escreve? Escrevo. E depois manda publicar? Talvez, não sei. Depende de quê? Preciso estar segura de que fará mal ao Solara e não a mim, minhas filhas. Olhou para mim sem conseguir se decidir, então disse, fique com Tina por dez minutos e saiu de casa. Voltou depois de meia hora com uma bolsa de pano florido cheia de documentos. Ficamos na mesa da cozinha enquanto Tina e Ima cochichavam movimentando bonecas, carroças e cavalos pelo assoalho. Lila tirou muitos papéis, apontamentos dela até dois cadernos de capa vermelha toda manchada. Imediatamente foliei curiosa esses últimos, páginas quadriculadas escritas com a caligrafia das velhas escolas fundamentais, uma contabilidade minuciosamente glosada numa língua cheia de erros gramaticais e rubricada em cada folha por um MS. entendi que eram parte daquilo que o bairro sempre chamara de o livro vermelho de Manuela Solara como soava sugestiva apesar de ameaçadora ou justamente porque ameaçadora a expressão livro vermelho durante nossa infância e adolescência mas não importava que se usasse outra palavra registro, por exemplo ou caso se modificasse a cor livro de Manuela Solara nos emocionava como um documento secretíssimo o centro de aventuras sanguinolentas no entanto aqui estava ele era um conjunto de vários cadernos escolares semelhante aos dois que estavam diante de nós cadernos cebosos e banais cuja borda inferior direita se erguia em onda percebi num relance que a memória já era literatura e que talvez Lila tivesse razão meu livro que estava fazendo tanto sucesso era de fato ruim e era ruim porque bem organizado escrito com cuidado obsessivo porque eu não souber imitar a banalidade descoordenada antiestética e lógica e deformada das coisas enquanto as meninas brincavam e caso insinuasse qualquer briga eu já lançava gritos nervosos para acalmá-las Lila colocou sobre meus olhos todo o material que possuía e passou a explicá-lo então o organizamos e sintetizamos quanto tempo fazia que não nos concentrávamos juntas em alguma coisa ela me pareceu contente entendi que era o que queria e esperava de mim no fim do dia ela desapareceu de novo com a sua bolsa e eu voltei ao meu apartamento para examinar os apontamentos depois nos dias seguintes quis que nos encontrássemos na basic site fechamos-nos em seu escritório e ela se pôs ao computador uma espécie de televisão acoplada a um teclado bem diferente daquele que tempos atrás ela mostrara a mim e as meninas apertou o botão de ligar enfiou retângulos escuros dentro de blocos cinzentos aguardei perplexa na tela surgiram tremores luminosos Lila começou a bater no teclado fiquei boquiaberta nada de comparável a uma máquina de escrever nem a uma elétrica ela acariciava com as polpas dos dedos as teclas cinza e a escrita nascia sobre a tela em silêncio verde com uma grama recém-germinada aquilo que havia em sua cabeça preso a sabe-se lá que córtex cerebral parecia despejar-se no exterior como por milagre fixando-se no nada na tela era potência que mesmo passando por ato permanecia potência um estímulo eletroquímico que se transformava imediatamente em luz pareceu-me a escrita de Deus como deve ter sido no Sinai na época dos mandamentos impalpável e tremenda mas com um efeito concreto de pureza magnífico falei eu ensino a você ela disse e de fato me ensinou e começaram a alongar-se segmentos brilhantes hipnóticos frases que eu dizia frases que ela dizia nossas discussões volatas que iam se imprimindo no poço escuro da tela como rastros sem espuma Lila escrevia eu revisava então ela apagava com uma tecla com as outras fazia desaparecer todo um bloco de luz e o fazia ressurgir mais acima ou mais abaixo no instante mas logo em seguida era Lila quem mudava de ideia e tudo se modificava de novo no segundo movimentos fantasmagóricos o que está aqui ou não está mais ou já está lá e não há necessidade de caneta de lápis não há necessidade nem mesmo de mudar de folha colocar outra no rolo a página é a tela única jamais o traço de um adendo aparentemente sempre a mesma coisa e a escrita é incorruptível as linhas estão todas alinhadas com perfeição emanando um sentimento de limpeza mesmo agora que estamos somando as imundícies do Solara as imundícies de meia campanha trabalhamos durante dias o texto baixou do céu a terra com o barulho das impressoras concretizou-se em pontinhos pretos depositados no papel Lila o achou inadequado reescrevemos foi difícil corrigi-lo ela estava irritada esperava mais de mim achava que eu soubesse responder a todas as suas perguntas se enraivecia porque tinha certeza de que eu era um poço de ciência e no entanto a cada linha descobria que eu ignorava a geografia local os meandros das secretarias o funcionamento dos conselhos municipais as hierarquias de um banco os delitos e as penas entretanto contraditoriamente há tempos não a sentia tão orgulhosa de mim e de nossa amizade precisamos destruí-los lendo e se isso não bastar vou matá-los nossas cabeças se chocaram pensando bem pela última vez uma contra a outra demoradamente e se fundiram até se tornar uma só por fim precisamos nos resignar a aceitar que tudo estava terminado inaugurava-se o tempo pálido das coisas consumadas ela reimprimiu tudo pela enésima vez eu coloquei nossas páginas no envelope e as enviei ao diretor da editora pedindo que mostrasse o material aos advogados preciso saber expliquei a ele por telefone se esse material é suficiente para pôr o Solara na cadeia 102 passou uma semana passaram duas até uma manhã o diretor telefonou e se desdobrou em elogios você está numa fase esplêndida disse trabalhei com uma amiga minha mas o texto tem sua melhor marca é extraordinário me faça um favor mostre essas páginas ao professor Sarratore assim ele vai entender como se pode transformar qualquer coisa numa leitura apaixonante não vejo mais Nino talvez por isso esteja tão em forma não ri tinha urgência em saber o que os advogados haviam dito a resposta me decepcionou não há material suficiente disse o diretor nem sequer para um dia de cadeia você pode até ter alguma satisfação mas para a cadeia esses seus Solara não vão especialmente se como você diz estão enraizados na política local e tem dinheiro para comprar quem quiserem me senti fraca as pernas bamba perdi confiança pensei Lila vai ficar furiosa falei desanimada eles são bem piores do que eu pintei o diretor percebeu minha decepção tentou me pôr para cima tornou a elogiar a paixão que eu pusera naquelas páginas mas a conclusão continuou a mesma com isso aqui você não vai conseguir arruiná-los depois para minha surpresa insistiu para que eu não deixasse o texto na gaveta e o publicasse eu mesmo telefono para o expresso ele propôs nesse momento se você sair com um artigo desse tipo será um gesto importante para você para o público para todos vai mostrar que a Itália em que vivemos é bem pior do que aquela que pintamos para nós e me pediu permissão para submeter mais uma vez o texto aos advogados para saber que riscos legais eu correria o que seria preciso eliminar e o que eu poderia manter pensei em como tudo tinha sido fácil quando se tratou de assustar Bruno Socavo e recusei com firmeza falei vou acabar sendo processada de novo vou me ver inutilmente num mar de problemas e serei forçada a pensar coisa que não quero fazer por amor a minhas filhas que as leis só funcionam com quem as teme não com quem as viola esperei um tempo tomei coragem e por fim contei tudo a Lila palavra por palavra ela ficou calma ligou o computador deu uma passada no texto mas acho que não o releu fixava a tela enquanto refletia então me perguntou num tom novamente hostil você confia nesse diretor? confio é uma pessoa excelente então por que não quer publicar o artigo? de que serviria? para esclarecer as coisas já está tudo claro para quem? para você? para mim? para o diretor? balançou a cabeça descontente e disse com frieza que precisava trabalhar falei espere estou com pressa sem Alfonso o trabalho se complicou vá por favor vá por que você está irritada comigo? vá não nos vimos por um período de manhã mandava Tina para mim e de noite Renzo vinha buscá-la ou ela gritava do patamar Tina venha para mamãe passaram umas duas semanas acho até que o diretor me ligou com um tom muito afetuoso muito bem fico contente que tenha se decidido não entendi e ele me explicou que um amigo dele do Expresso tinha telefonado precisava urgentemente de um endereço meu por meio dele fiquei sabendo que o texto sobre o Solara sairia com alguns cortes no número daquela semana você podia me avisar? falou que tinha mudado de ideia suei frio não sabia o que dizer fiz de conta que não houve nada mas no segundo compreendi que foi Lila que mandou nossas páginas para a revista corri para ela a fim de protestar estava indignada mas a encontrei particularmente afetuosa e sobretudo alegre já que você não se decidia decidi eu mas eu tinha decidido não publicar o texto eu não então assine só você como assim? a escritora aqui é você foi impossível transmitir-lhe minha desaprovação e minha angústia qualquer frase crítica que eu dizia perdia o gume contra o seu bom humor o artigo saiu com um grande destaque seis páginas cerradas e naturalmente só trazia uma assinatura a minha quando eu me dei conta brigamos falei irritada não entendo porque você se comporta assim eu entendo ela respondeu ainda trazia no rosto os sinais do soco de Michele mas com certeza não foi o medo que a impediu de assinar estava aterrorizada por outros motivos e disso eu sabia ela estava se lixando para o Solara mas me senti tão magoada que a ataquei mesmo assim você tirou sua assinatura porque gosta de ficar escondida porque é fácil atirar a pedra e esconder a mão estou cheia de suas tramóias e ela começou a rir achou a acusação insensata não gosto que você pense assim disse então assumiu um ar enfesado resmungou que mandaram o artigo ao expresso só com a minha assinatura porque a dela não valia nada porque eu é quem tinha estudado porque eu era famosa porque agora eu podia futigar qualquer um sem temor naquelas palavras tive a confirmação de que ela ingenuamente superestimava a minha função e lhe disse isso mas ela se aborreceu disse que eu é que me subestimava por isso mesmo queria que eu me empenhasse mais e melhor que ampliasse ainda mais o consenso em torno de mim o que ela mais desejava era que meus méritos fossem reconhecidos cada vez mais você vai ver exclamou o que acontecerá com a Solara voltei para casa sem energia não consegui afastar a suspeita de que ela estivesse me usando exatamente como Marcelo dissera ela me atirara as feras e contava com um pouco de notoriedade que eu tinha para vencer uma guerra que era dela para cumprir suas vinganças para sufocar seus sentimentos de culpa 103 na verdade assinar aquele artigo foi para mim um novo salto de qualidade graças a sua divulgação muitos fragmentos meus se rearticularam demonstrei que não tinha apenas uma vocação de romancista mas assim como no passado tratara de lutas sindicais e me engajara na crítica da condição feminina agora me batia contra a degradação de minha cidade o pequeno público que eu conquistara em fins dos anos 1960 se uniu àquele que entre altos e baixos cultivei nos anos 1970 e a esse novo mais numeroso de agora isso favoreceu os dois primeiros livros que foram reeditados e o terceiro que continuou vendendo muito bem ao passo que cada vez mais ganhava corpo a ideia de fazer um filme a partir dele naturalmente aquelas páginas me trouxeram enormes aborrecimentos fui convocada por agentes policiais fui ouvida na delegacia fiscal fui vilipendiada em jornais locais de direita com rótulos do tipo divorciada feminista comunista apoiadora de terroristas recebi telefonemas anônimos que ameaçavam a mim e as minhas filhas num dialeto carregado de obscenidades porém mesmo vivendo angustiada a angústia agora me parecia conatural a escrita acabei no fim das contas me agitando bem menos do que quando escrevi o artigo na panorama e recebi a denúncia de carmen era o meu trabalho estava aprendendo a fazê-lo cada vez melhor além disso me sentia protegida pelo suporte legal da editora pela aceitação que tinha nos jornais de esquerda pelos encontros sempre cheios com meu público e pela ideia de que eu tinha razão no entanto para ser honesta não foi só isso o que mais me tranquilizou foi quando ficou evidente que os Solara não fariam absolutamente nada contra mim minha visibilidade os impediu a maior invisibilidade possível Michelle e Marcelo não só não moveram uma segunda ação mas mantiveram um silêncio completo sempre e mesmo quando os encontrei diante dos tutores da ordem ambos se limitaram a cumprimentos frios mas respeitosos e assim as águas se acalmaram tudo o que ocorreu de concreto foi a abertura de vários inquéritos e seus relativos processos mas como previra o departamento jurídico da editora os primeiros logo encalharam os segundos terminaram imagino sobre milhares de outros processos e os Solara continuaram livres e soltos o único prejuízo que o artigo causou foi de natureza afetiva minha irmã meu sobrinho Silvio e até meu pai me excluíram não com palavras mas nos atos de suas vidas somente Marcelo continuou sendo cordial uma tarde o encontrei no estradão e olhei para o outro lado mas ele parou diante de mim e disse Leno eu sei que se você pudesse não teria feito aquilo não estou com raiva de você a culpa não é sua por isso saiba que minha casa está sempre aberta rebati ontem Elisa bateu o telefone na minha cara sorriu sua irmã é quem manda o que é que eu posso fazer 104 mas aquele resultado no fim das contas conciliador deprimiu Lila não escondeu a decepção mas tampouco a externou seguiu em frente fingindo que nada acontecera passava em minha casa para deixar Tina ia se fechar no escritório contudo às vezes ficava na cama o dia todo dizia que a cabeça estava explodindo e cochilava tive o cuidado de não lhe lembrar que a decisão de publicar nossas páginas tinha sido dela não falei eu lhe disse que os solaras se safariam sem um arranhão a editora já tinha me alertado agora é inútil ficar sofrendo mas mesmo assim seu rosto estampava a tristeza por ter feito uma avaliação equivocada naquelas semanas se sentiu humilhada por ter passado a vida atribuindo um poder a coisas que nas hierarquias ordinárias contavam muito pouco o alfabeto a escrita os livros ela que parecia tão desencantada tão adulta só pôs fim a sua infância hoje penso naqueles dias parou de me ajudar com frequência sempre maior me deixou responsável por sua filha e às vezes raramente até por genaro obrigado a vadiar em minha casa por outro lado minha vida era cada vez mais cheia de compromissos e eu não sabia como me virar certa manhã em que fui falar com ela sobre as meninas me respondeu entediada chame minha mãe e peça pra ela ajudar era uma novidade me retrair embaraçada obedeci foi assim que Nunzio veio a minha casa muito envelhecida remissiva pouco à vontade mas eficiente como quando cuidava da casa na época de Isha minhas filhas mais velhas logo a trataram com arrogância agressiva especialmente Dedê que estava em fase de transição e não tinha mais nenhuma delicadeza a pele do rosto se avermelhara uma turgidez a estava deformando varrendo dia após dia a imagem a qual estava habituada e ela se sentia feia ficava intratável começamos a ter bate-bocas do seguinte tipo por que precisamos ficar com essa velha tem nojo quando ela cozinha é você quem deve cozinhar pare com isso ela cospe quando fala reparou que não tem dentes não quero ouvir uma palavra a mais chega já temos de viver nessa latrina agora precisamos ter em casa sair também não quero que ela durma com a gente quando você não estiver Dedê eu já disse chega Elza não ficava atrás mas agia a sua maneira mantinha-se seríssima recorria a tons que pareciam me apoiar mas na verdade eram pérfidos eu gosto dela mamãe você fez bem em trazê-la pra cá tem um cheiro bom de cadáver agora eu lhe dou um tapa sabe que ela pode ouvir a única que se afeiçoou imediatamente a mãe de Lila foi Ima estava sobre a influência de Tina e a imitava em tudo inclusive nos afetos ambas ficavam à sua volta durante todo o tempo que ela trabalhava no apartamento e a chamavam de vovó mas a vovó era brusca sobretudo com Ima fazia carinho na neta de verdade às vezes se emocionava vendo como era falante e afetuosa ao passo que trabalhava em silêncio quando a falsa neta buscava atenção nesse meio tempo descobri ela ia sendo ruída por dentro ao final de sua primeira semana de serviço me falou com olhos baixos Leno ainda não conversamos sobre o pagamento fiquei mal tinha achado estupidamente que ela viesse porque a filha havia pedido se soubesse que teria de pagar escolheria uma jovem que agradasse as minhas filhas a quem eu pediria tudo o que precisasse mas me contive falamos de dinheiro e fixamos um valor só então Munza ficou mais serena encerrada a tratativa sentiu necessidade de justificar-se meu marido está doente disse já não trabalha e Lina enlouqueceu demitiu Rino estamos sem um centavo murmurei que entendia pedi que fosse mais gentil com Ima obedeceu a partir de então apesar de dar todas as atenções a Tina esforçou-se em tratar com gentileza também minha filha foi com Lila porém que ela não mudou de atitude tanto na chegada quanto na saída Munza jamais sentiu necessidade de passar na filha que no entanto lhe arranjara aquele trabalho quando se encontravam na escada nem sequer se cumprimentavam era uma velha que havia perdido a prudente amabilidade de antigamente mas é preciso dizer que Lila estava cada vez mais intratável piorando a olhos vistos 105 Comigo sem motivo nenhum ela assumia frequentemente um tom irritado o que mais me aborreceu foi o fato de que me tratava como se estivesse alheia o que ocorria com minhas filhas Dedê ficou de Chico foi ela que lhe contou foi você nunca está em casa e você usou essa expressão com a menina e o que é que eu devia dizer algo menos vulgar você sabe como as suas filhas falam entre si e já escutou o que elas dizem de minha mãe eu não gostava daquele tom ela que no passado se mostrara tão afetuosa com Dedê Elza e Ima me pareceu determinada a diminui-las aos meus olhos e aproveitava cada ocasião para me mostrar que de tanto viajar pela Itália eu as estava negligenciando com graves consequências para a educação delas fiquei particularmente exasperada quando passou a me acusar de não ver os problemas de Ima o que ela tem perguntei apareceu um tique no olho acontece raramente eu vi várias vezes o que você acha que é? não sei só sei que se sente órfã de pai e não está muito segura de ter uma mãe tentei ignorá-la mas era difícil como já disse Ima sempre me preocupou um pouco e mesmo quando enfrentava bem a vivacidade de Tina de todo modo eu tinha a impressão de que lhe faltava algo além disso de uns tempos para cá reconhecia nela traços meus que não me agradavam era remissiva cedia imediatamente em relação a tudo por medo de não agradar ficava triste por ter cedido teria preferido que ela herdasse a ousada capacidade de sedução de Nino sua vitalidade desplicente mas não era assim Ima demonstrava uma quiescência descontente queria tudo e fingia não querer nada os filhos eu dizia são frutos do acaso ela não puxou nada ao pai mas Lila não concordava nesse ponto ao contrário achava sempre um jeito de aludir a semelhança da pequena com Nino só que não via nela nada de positivo falava como de um vício orgânico e então me repetia sem parar estou falando essas coisas porque gosto dela e me preocupo tentei encontrar uma explicação para aquela animosidade repentina contra minhas filhas pensei que como a tinha decepcionado ela estivesse tomando distância de mim sobretudo se afastando delas pensei que como meu livro estava fazendo cada vez mais sucesso legitimando minha autonomia em relação a ela e a seu julgamento tentasse me diminuir diminuindo as filhas que eu tinha feito e minha capacidade de ser uma boa mãe mas nenhuma das duas hipóteses me tranquilizou até que uma terceira abriu caminho Lila estava vendo que eu como mãe não sabia ou não queria ver e como se mostrava crítica especialmente em relação a Ima seria bom entender se suas ressalvas tinham algum fundamento assim comecei a observar melhor a menina e logo me convenci de que ela estava de fato sofrendo parecia prostrada diante da alegre expansividade de Tina de sua elevadíssima capacidade de verbalização de como sabia suscitar ternura admiração e afeto em todo mundo especialmente em mim minha filha que também era graciosa e inteligente ao lado de Tina empalidecia suas qualidades se apagavam e ela se ressentia um dia assistia a uma divergência entre elas num belo italiano o de Tina impecável na pronúncia o de Ima ainda com algumas sílabas faltantes estavam colorindo com pastéis certos perfis de animais e Tina tinha decidido usar o verde para um rinoceronte enquanto Ima misturava cores ao acaso para um gato Tina disse pente de cinza ou de preto você não pode mandar nas minhas cores não estou mandando é só uma sugestão Ima olhou para ela alarmada não sabia a diferença entre uma ordem e uma sugestão falou também não quero fazer sua sugestão então não faça o lado inferior de Ima tremeu está bom disse eu faço mas não gosto tentei ser mais cuidadosa com ela para começar evitei demonstrar entusiasmo por qualquer manifestação de Tina potencializei as capacidades de Ima passei a elogiá-la por qualquer coisinha mas logo percebi que isso não bastava as duas meninas gostavam uma da outra o contraste as ajudava a crescer elogios artificiais mas não eram suficientes para evitar que Ima espelhando-se em Tina visse algo que a feria e cuja causa certamente não era sua amiga nessa altura comecei a ruminar as palavras de Lila é órfão de pai não está muito segura de ter uma mãe lembrei a legenda errada da panorama aquela legenda potencializada pelas brincadeiras maldosas de Dedê e Elza você não é da família você se chama Sarratore e não Airota deve ter feito seus estragos mas o centro da questão era mesmo aquilo exclui a hipótese a ausência do pai me pareceu algo bem mais grave e me convenci de que o sofrimento vinha dali depois de chegar a essa conclusão comecei a notar como Ima buscava a atenção de Pietro nas vezes em que ele telefonava para as filhas ela ficava num canto e se punha a ouvir a conversa se as irmãs se divertiam ela também fingia se divertir e quando a conversa terminava e ambas se despediam do pai Ima gritava tchau muitas vezes Pietro a escutava e dizia a Dedê me passe Ima para um oi mas naqueles casos ela ficava intimidada e saia correndo ou então pegava o fone e não dizia a palavra tinha comportamentos semelhantes quando ele vinha a Nápoles Pietro nunca se esquecia de lhe trazer uma lembrancinha e Ima o rondava brincava de ser sua filha ficava contente quando ele lhe fazia um elogio quando a pegava no colo certa vez em que meu ex-marido veio ao bairro para levar Dedê e Elsa com ele deve ter notado o evidente mal-estar da menina e ao se despedir me disse faça uns carinhos nela está triste por as irmãs saírem e ela ficar essa observação dele aumentou minha ansiedade disse a mim mesma que precisava fazer alguma coisa pensei em falar com Enzo e pedir que fosse mais presente na vida de Ima mas ele já era muito atencioso quando brincava de cavalinho com a filha a certa altura a desmontava das costas e pegava minha filha se comprava um brinquedo para a Tina comprava outro idêntico para ela se chegava a se comover com as perguntas inteligentes que a sua pequena fazia se lembrava de também demonstrar entusiasmo pelos porquês mais terra a terra da minha mas mesmo assim conversei com ele e às vezes Enzo chegou a censurar Tina quando ela ocupava o centro da cena e não dava espaço para Ima isso me desagradou a menina não tinha culpa nenhuma nessas ocasiões Tina ficou desconcertada a tampa que desceu de repente sobre sua fervura lhe pareceu uma punição imerecida não entendia porque o encanto se rompera apressou-se em recuperar a aprovação do pai então fui eu que a atraí para mim e brinquei com ela em resumo as coisas não iam bem certa manhã eu estava no escritório de Lila queria que ela me ensinasse a escrever no computador Ima brincava com Tina debaixo da escrivaninha e Tina traçava com palavras lugares e personagens imaginários com a inteligência de sempre criaturas monstruosas estavam perseguindo suas bonecas príncipes corajosos estavam prestes a salvá-las mas ouvi minha filha exclamar com uma raiva inesperada eu não você não eu não me salvo não é você quem se salva é o príncipe eu não tenho então eu deixo o meu salvar você já disse que não me senti ferida por aquele salto brusco com o qual Ima passou da boneca para si mesma apesar de Tina tentar entretê-la na brincadeira Lila ficou nervosa com minha distração e disse meninas ou vocês falam em voz baixa ou vão brincar lá fora 106 aquele dia escrevi uma longa carta para Nino listei os problemas que na minha opinião complicavam a vida de nossa filha suas irmãs tinham um pai que dava atenção a elas ela não sua amiga de brincadeiras a filha de Lila tinha um pai afetuosíssimo ela não eu estava sempre viajando a trabalho e me via forçada a deixá-la com frequência enfim Ima corria o risco de crescer se sentindo sempre em desvantagem enviei a carta e esperei que ele desse notícias como isso não aconteceu decidi telefonar para a casa dele Eleonor atendeu ele não está disse a Pática está em Roma poderia lhe dizer por gentileza que minha filha precisa dele sua voz se rompeu na garganta depois se recompôs também os meus não veem o pai há pelo menos seis meses ele a deixou não ele nunca deixa ninguém ou você tem a força de deixá-lo e nisso você foi excelente eu admiro ou ele vai vem desaparece reaparece como e quando lhe convém pode dizer a ele que eu liguei e que se não aparecer logo eu vou localizá-lo e vou levar a menina ao lugar onde ele estiver desliguei foi preciso um tempo para que Nino se decidisse a telefonar mas por fim o fez como de costume comportou-se como se tivéssemos estado juntos poucas horas antes a voz era enérgica alegre e fez muitos elogios cortei a conversa e perguntei recebeu minha carta? recebi e por que não respondeu? porque não tenho um minuto de tempo então ache o tempo e rápido Ima não está bem falou de má vontade que voltaria a Nápoles no fim de semana obriguei-o a vir almoçar no domingo insisti em que nessa ocasião ele não conversasse comigo não brincasse com Dedê e Elza mas se concentrasse por um dia inteiro em Ima essa sua visita disse deve se tornar um hábito seria ótimo se você viesse uma vez por semana mas não lhe peço nem isso não espero esse gesto de você mas uma vez por mês é necessário respondeu num tom grave que viria toda semana prometeu e naquele momento seguramente estava sendo sincero o dia em que esse telefonema ocorreu já não me lembro mas nunca me esquecerei daquele em que às 10 da manhã todo elegante Nino apareceu no bairro ao volante de um carro de luxo novo e reluzente era 16 de setembro de 1984 eu e Lila tínhamos completado 40 anos havia pouco Tina e Ima estavam quase com 4 107 disse a Lila que Nino viria almoçar em minha casa falei o obriguei a isso quero que passe o dia todo com Ima esperei que ela compreendesse que pelo menos naquele dia não era o caso de me trazer Tina mas ela não entendeu ou não quis entender ao contrário se mostrou solista exclamou vou dizer a minha mãe que cozinhe para todos e podemos almoçar aqui em casa que tem mais espaço aquilo me surpreendeu me deixou nervosa ela detestava Nino o que era aquela intrusão recusei disse eu cozinho e reiterei que o dia seria dedicado a Ima não havia espaço nem tempo para outra coisa mas às 9 em ponto do dia seguinte Tina subiu o lance de escada com seus brinquedos e bateu na minha porta estava impecável as troncinhas muito pretas os olhos brilhando de simpatia deixei entrar mas logo tive de brigar com Ima que ainda estava de pijama sonolenta sem tomar o café da manhã e no entanto queria começar a brincar imediatamente como se recusava a me obedecer fazendo caretas e rindo com a amiga fiquei furiosa fechei Tina estarrecida com meu tom num quarto para que brincasse sozinha e então obriguei Ima a se arrumar não quero ela gritou o tempo todo disse a ela você precisa se vestir papai está chegando há dias eu vinha lhe avisando mas ao ouvir aquela palavra ela se rebelou ainda mais eu mesma ao recorrer a ela para comunicar a iminência da chegada fiquei ainda mais nervosa a menina se retorcia berrava não quero papai como se papai fosse um remédio repulsivo não achava que se lembrasse de Nino não estava expressando uma rejeição àquela determinada pessoa pensei talvez eu tenha errado ao forçá-lo a vir quando o Ima fala que não quer papai está dizendo que não quer qualquer um quer Enzo quer Pietro quer o que Tina e suas irmãs tem nessa altura me lembrei da outra menina ela não havia protestado não aparecera em nenhum momento tive vergonha do meu comportamento Tina não tinha nenhuma responsabilidade pelas tensões daquele dia chamei-a com ternura ela se apresentou toda contente e sentou num banquinho no canto do banheiro para me dar conselhos sobre como fazer em Ima trancinhas idênticas às suas minha filha se acalmou deixou quem enfeitasse sem protestar por fim as duas foram correndo brincar e eu fui tirar Dedé e Elsa da cama Elsa pulou muito alegre estava feliz de rever Nino e ficou pronto em pouco tempo já Dedé passou um tempo infinito no banheiro e só saiu de lá quando eu comecei a berrar não consegui aceitar sua transformação sou repugnante disse com lágrimas nos olhos e foi se trancar no quarto gritando que não queria ver ninguém então fui depressa cuidar de mim já não me importava minimamente com Nino mas não queria que me visse desleixada e envelhecida além disso eu temia que Lila aparecesse e sabia muito bem que ela quando queria era capaz de concentrar totalmente o olhar de um homem sobre si eu estava agitada e ao mesmo tempo sem ânimo 108 Nino chegou excepcionalmente pontual e subiu a escada carregado de presentes Elsa correu para esperá-lo no patamar sendo logo seguida por Tina e depois com cautela por Ima notei o tique em seu olho direito lá vem papai lhe disse e ela fez desanimadamente que não mas Nino se comportou bem já nas escadas começou a cantarolar onde está minha pequena Ima preciso lhe dar três beijos e uma mordidinha quando apareceu no patamar disse oi a Elsa puxou distraidamente uma trancinha de Tina e agarrou a filha a encheu de beijos lhe disse que nunca tinha visto cabelos tão lindos elogiou o vestidinho os sapatinhos tudo já em casa não me fez sequer um sinal de cumprimento em vez disso se acomodou no chão ajeitou Ima sobre suas pernas cruzadas e somente então deu mais corda a Elsa e cumprimentou calorosamente Dedê meu Deus como você cresceu esta magnífica que se aproximara dele com um sorriso tímido vi que Tina estava perplexa os estranhos todos eles ficavam encantados com ela e a mimavam assim que punham os olhos nela mas Nino tinha começado a distribuição de presentes e por enquanto a ignorava então ela se dirigia a ele com sua vozinha carinhosa tentou sentar em suas pernas ao lado de Ima não conseguiu e se apoiou em seu braço pousando a cabeça com um ar lânguido no ombro dele nada Nino deu um livro a Dedê outro a Elsa e então se concentrou na filha comprara de tudo para ela esperava enquanto ela desembolhava um presente e logo lhe dava outro Ima me pareceu agradecida como ouvida olhava aquele homem como se ele fosse um mágico que viera fazer maravilhas somente para ela e quando Tina tentava pegar uma lembrancia ela estrilava é meu Tina imediatamente se retraiu fazendo beicinho então a peguei no colo e lhe disse venha com a tia só nesse momento Nino se deu conta de que estava exagerando meteu a mão no bolso tirou uma caneta que parecia cara e lhe disse essa é pra você recoloquei a menina no chão ela pegou a caneta sussurrando um obrigada e ele de fato pareceu notá-la pela primeira vez senti que murmurou espantado você é idêntica a sua mãe posso escrever meu nome pra você perguntou séria você já sabe escrever sei Nino tirou do bolso um papel dobrado ela o apoiou no assoalho e escreveu Tina que incrível ele elogiou mas no instante seguinte procurou meu olhar temendo ser censurado e para remediar virou-se para a filha aposto que você também é incrível Ima quis provar a ele que era agarrou a caneta da amiga rabiscou a folha muito concentrada ele se derramou em elogios embora Elsa já torturasse a irmãzinha não dá para entender nada você não sabe escrever e Tina tentasse em vão recuperar a caneta dizendo também sei escrever outras palavras por fim para encerrar o assunto Nino se levantou carregando a filha e disse agora vamos ver o carro mais lindo do mundo e levou todas para fora Ima no colo Tina tentando pegar sua mão Dedeu puxando para si e Elsa se aproximando da caneta com um gesto voraz 109 a porta se fechou escutei a voz grossa de Nino pelas escadas prometi a comprar docinhos e dar uma volta de carro com elas enquanto Dede Elsa e as duas pequenas gritavam de entusiasmo imaginei Lila no andar de baixo trancada no apartamento em silêncio ouvindo aquelas mesmas vozes que chegavam aos meus ouvidos a nos separar apenas a lâmina do pavimento no entanto ela sabia encurtar ainda mais a distância ou expandi-la segundo o humor a conveniência e os movimentos de sua cabeça agitada como o mar quando a lua o arrebata inteiro e o puxa para cima arrumei a casa cozinhei pensei em Lila embaixo estava fazendo o mesmo ambas esperávamos ouvir de novo a voz de nossas filhas os passos do homem que tínhamos amado ocorreu-me que ela deve ter reconhecido muitas vezes os traços de Nino e Ima assim como ele agora reconheceu em ti nos traços dela em todos aqueles anos ela sempre sentira aversão ou as preocupações afetuosas com a menina também dependia daquela semelhança ainda era secretamente atraída por Nino agora estaria espreitando da janela Tina conseguiu que ele a segurasse pela mão e ela olhava a filha ao lado daquele homem magro e altíssimo pensando se as coisas tivessem acontecido de outro jeito poderia ser filha dele o que estaria planejando daqui a pouco subiria o meu apartamento para me magoar com um comentário pérfido ou abriria a porta de casa justo quando ele estivesse passando na frente voltando com as quatro meninas e o convidaria a entrar e depois me chamaria lá de baixo e eu seria forçada a convidar ela e Enzo para almoçar o apartamento estava em completo silêncio mas lá fora os sons do domingo se misturavam os sinos do meio dia os gritos dos vendedores da feira a passagem dos trens na triagem o tráfico dos caminhões rumo aos canteiros de obra abertos todos os dias da semana Nino com certeza deixaria que as meninas se enchessem de doces sem pensar que depois não tocariam na comida eu o conhecia bem atendia a todos os pedidos comprava de tudo sem pestanejar exagerava assim que o almoço ficou pronto e a mesa posta fui para a janela que dava para o estradão queria chamá-los para dizer que estava na hora de voltar mas as bancas da feira impediam a visão e só consegui enxergar Marcelo passeando entre minha irmã e Silvio a imagem de cima do estradão me deu uma sensação de angústia os feriados sempre me pareceram um verniz que oculta a degradação mas naquela oportunidade a impressão ganhou força o que eu estava fazendo naquele lugar porque continuava vivendo ali quando tinha dinheiro o suficiente para me instalar em qualquer lugar tinha dado muita linha Lila tinha deixado que reatasse muitos nós eu mesma havia acreditado que recuperando publicamente minhas origens seria capaz de escrever melhor tudo me pareceu mais feio senti uma forte repulsa até pela comida que preparei depois de reagir escovei o cabelo verifiquei se estava bom e saí passei quase na ponta dos pés diante da porta de Lila não queria que ela me ouvisse e resolvesse vir comigo no lado de fora havia um forte cheiro de amêndoas torradas olhei ao redor primeiro vi Dedê e Elsa estavam comendo algum não doce e examinando uma banca cheia de bujingangas pulseiras brincos colares presilhas de cabelo perto delas no tenino parado na esquina um segundo depois percebi que estava se dirigindo a Lila bonita como quando queria encantar e Enzo sério de senho franzido ela carregava imã e a menina mexia em sua orelha como fazia sempre com a minha quando se sentia negligenciada Lila deixava que ela a puxasse sem se retrair tanto que parecia absorvida por Nino que conversava com ela de seu modo satisfeito sorrindo e gesticulando com os braços compridos as mãos longas fiquei furiosa então era por isso que Nino saíra e desaparecera era assim que cuidava da filha chamei ele não me ouviu quem se virou foi Dedê que riu com Elsa de minha voz fina demais como sempre fazia quando eu gritava chamei de novo queria que Nino se despedisse imediatamente e voltasse para casa sozinho só com minhas filhas mas havia o assovio e o ensurdecedor do vendedor de amendoins e o barulho de um caminhão que passava vibrando inteiro e levantando poeira bufei fui até eles porque Lila estava carregando minha filha qual a necessidade daquilo e porque Ima não estava brincando com Tina não cumprimentei ninguém disse a Ima o que você está fazendo no colo você já é grande venha cá e a tirei de Lila e a coloquei no chão então me virei para Nino as meninas precisam almoçar já está pronto no entanto percebi que minha filha continuava agarrada a minha saia não saíra para brincar com a amiga olhei ao redor perguntei a Lila Tina está onde? ela ainda trazia no rosto a expressão de cordial concordância com que até um minuto antes estava escutando Nino deve estar com Dedê e Elza disse respondi não está queria que cuidasse da filha dela com Enzo em vez de se meter entre a minha e o pai no único dia em que ele se mostrara disponível porém enquanto Enzo olhava em torno a procura de Tina Lila continuou conversando com Nino falou-lhe das vezes em que Genaro desaparecera riu disse teve uma manhã em que ninguém o encontrava todos tinham saído da escola e ele não estava lá fiquei apavorada imaginei as piores coisas mas ele estava tranquilo nos jardinzinhos e foi justamente ao se lembrar daquele episódio que ela perdeu a cor seus olhos se esvaziaram perguntou a Enzo com voz alterada você encontrou onde ela está 110 procuramos Tina por todo o estradão depois em todo o bairro depois de novo no estradão muitos se juntaram a nós veio Antônio veio Carmen veio Roberto o marido de Carmen e até Marcelo Solara mobilizou seu pessoal e circulou pessoalmente pelas ruas até tarde da noite Lila agora se parecia com Melina corria pra cima e pra baixo sem uma lógica mais louco que ela parecia Enzo gritava brigava com os vendedores ambulantes ameaçava coisas terríveis queria vasculhar em seus carros caminhonetes e carretas os guardas precisavam intervir para acalmá-lo a cada momento parecia que Tina tinha sido localizada e todos davam um suspiro de alívio a menina era conhecida de todo mundo não havia quem não jurasse que a havia encontrado um minuto antes parada naquela banca ou naquela esquina ou no pátio ou nos jardinzinhos ou na direção do túnel com um homem alto com um baixo mas cada indício se mostrou ilusório as pessoas perderam a confiança e a boa vontade durante a noite se estabeleceu o boato que acabou prevalecendo a menina tinha descido da calçada correndo atrás de uma bola azul mas justo naquele momento estava vindo um caminhão o caminhão era uma massa cor de lama avançando numa velocidade irregular trepidando e balançando pelos buracos do estradão ninguém tinha visto mais nada mas se escutaram o choque o choque que passou diretamente do relato à memória de qualquer um que escutasse o caminhão não havia freado nem sequer diminuir a marcha e desapareceu no fundo do estradão com o corpo de Tina com as trancinhas não ficou no asfalto nenhuma gota de sangue nada 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 naquele nada se perder o veículo e se perdeu para sempre a menina inscreva-se no clube de membros do som dos livros e tenha acesso antecipado a todos os vídeos do canal fim da quarta parte do livro história da menina perdida de Helena Ferrante e aí